Fala, skatista! Bom, hoje aí mais uma live com nada mais, nada menos do que Lemuel Dinho da equipe H-Prol e Narina. Bom, antes de tudo, sempre agradecendo aos nossos apoiadores Manifest Skate Park, uma das melhores e maiores pistas de skate de São Paulo. Também aí agradecendo a Oladeira Burger que faz um hambúrguer que, meu, skatistas pra skatista, meu, sem palavra. Cara, é um dos melhores aí que você pode comer aqui em São Paulo. E também a Frois Arts aí que faz as nossas miniaturas, nossos banners, nossas artes. Se você quer um trabalho de arte feito pra sua empresa, Frois Arts! Já agradecendo aí a presença de todo mundo aí que tá entrando. Logo, logo estaremos falando aqui nada mais do que o cara que, meu, mandou o primeiro McTwist em campeonato. Então, cara de peso, um cara de respeito e, meu, gente, sem palavras. Bom, um salve aí pra todo mundo. Tá entrando. Fred, Rui Moleque, Adriana, Adriano, Leonardo T, pasteleiro. Olha lá! Que homem de instinto, de alto garbo. E aí, Marcelo, beleza? Beleza! Eu, de cara, já não posso deixar de falar desse icônico leão aí no fundo, né? É, que legal! Deixa eu ver aqui se fica bem... É... Pô, tava pra ficar aqui na metade, mas tá bem, né? Não dá pra... Não... Cara, é uma satisfação muito grande, muito obrigado pelo convite, tô super feliz pra falar um pouquinho de skate aí com você. Uma maravilha. Vou falar um pouquinho da nossa história e um pouquinho da minha carreira aí pra galera. Galera aí tá animada. Eu moro no meu coração, tô aqui à disposição de todos. Ó, o Rui Moleque tá todo empolgado aí. Fala aí, Dinho! Ô, caralho! Tô louco pra fazer uma session com ele lá, cara. Pug, eu acabei quase chegando. Eu soube que ele se machucou agora, né? Sim. Meu Deus. É grande. A gente volta com tudo, volta melhor do que tá. Com certeza. E vamos fazer a session junto ainda, hein, Rui? Eu prometi e vou lá. É, o problema é ir até lá, né? O Rui, pô, Rui mora mais perto. É igual, os meninos é perto de ir lá pra andar com eles, mas, Rui, pra você é 3, 4 horas de carro, pelo amor de Deus. Não, é verdade, é interior, né, cara? Mas a gente, eu tô indo em várias pistinhas aí, eu tô tentando agora fazer um pouquinho mais depois dos 50, um oldzinho bom, né, cara? Fazer um rolé legal, por favor. Ah, sim, sempre. Deixa eu já falar aqui, o pessoal pode aí mandar mensagem aqui no inbox, aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar, que esses dias me explicaram aqui como que eu faço pra ficar certo. Só que não tá rolando. Tapscreen, flip camera. Olha lá. Agora eu tô certo, agora dá pra ler. O difícil é eu me acertar com isso. Agora dá, eu sou esquentista. Salve, Dinho, irmão. É isso aí, salve, meu brother. Giba da Narina aí, tamo junto. Narina, que também vamos mencionar hoje em dia. Que bom tá aí junto, já, já, tá na live. Narina não vai, não vai ficar de fora hoje na live. Tudo certinho. Ó, antes de tudo, tem um pessoal já saudosista, sabe bem quem é Dinho, mas tem sempre aquela molecada mais nova aí, que tá aqui pra aprender, tá aqui pra conhecer. Se apresenta rapidamente aí, quem é Lemuel Dinho? Lemuel Dinho, garoto simples, dos anos 80, de São Vicente, litoral de São Paulo. Começou seu skateboard aí, com os seus sete anos. Surfei durante quatro anos também, dos 12 aos 16. Sempre tive contato com esporte na minha vida, né? Então, assim, desde pequenininho faço muito esporte. Comecei minha carreira na equipe HPROL, no Ralf lá de São Vicente, no Ralf do Bahia, onde foi assim, divisores de águas, a gente em Cubatão andava um pouquinho lá também, no Anilinas. E daí, a gente começou os campeonatos Amador, e logo, logo já em Floripa, passei pra Pro, e foi, disparou assim, nasci pra o negócio. Deus me abençoar, Deus me abençoou, uma sorte muito grande, a gente teve um Ralf pra andar, maravilhoso que a HPROL fez, a HPROL me lançou, a Narina depois foi um apoio agregado, tiveram outros apoios, e a Narina e a HPROL foi um dos mais importantes na minha carreira. Eu tive aí uma ascensão muito grande nos anos 80, até final de 89, 90, e o que marcou bastante na minha carreira foi nos aéreos de Beck, que nesse período eu fui várias vezes recordista de aéreo, e consegui realizar o McTwist na época que tinham três no mundo que faziam, que foi o Maguio lançou, o Rock, o Soi, e eu corri atrás do negócio lá pelos anos 87, se não me engano, porque a gente não marcava muita coisa, eu fui um dos primeiros brasileiros a dar McTwist no país. Então os aéreos de o McTwist foram os meus carros-chefes, diz assim, né? Não podia faltar. E os campeonatos mais importantes, a Copa Itaú foi um que se destacou muito, pelo nível da competição, pessoal todo de avião, hotel cinco estrelas, escolhidos 20, eu não me engano se foi 20 ou 20 poucos atletas, homem é homem, o sol me ajudou aquele dia, eu adorava andar no sol, então é isso aí, Lemuel Ribeiro Gonçalves, 54 anos agora, skatista da Gaprol Narina, e tô em atividade agora andando, ainda, voltei com tudo, tô dando um graidão enorme, os hop slides, Lebeck Rolald, todas as manobras dos oldes aí, amam, muito 10. É isso aí, Marcelo, sou eu, eu tinha o mesmo, agora, vamos que vamos. Muitas mensagens aqui, a galera aqui, ó, Flávio Pi, que anda demais, nossa, o brother que anda demais. Ele que respeita o máximo, e eu também por ele, que eu corri um campeonato com ele lá, no interior, foi eu e o rolamento, né, que o pessoal organizou um old school, cara, foi 10, faz uns 3 anos, eu consegui ir pra final, com o cara andando naquele nível, né, o rolamento ganhou o campeonato, e foi muito 10, a gente bateu umas fotos, uma competição super legal, gostosa, por fã, e a gente dá aquela sensação de novo, da competição, da adrenalina, né, foi chocante. Pi, um abração, estamos aqui, meu brother, logo, vamos fazer uma session juntos, vem pra Santos, galera. O PIG mandando os... O PIG mandando os... Lemoel! É, o Pingo. O Pingo que fala Lemoel, eu não vi, passou aí. O Rui, você falou? O PIG, Office PIG. Ah, o PIG, o PIG também fala isso, igual o Pingo. O Rui falando... Osvaldo PIG, meu amigo, meu amigo de peito, a primeira equipe da H-Pro, o PIG foi da nossa equipe, a H-Pro, ele começou com a gente amador, muito 10, a gente é muito pato batão, deixa eu cantar um PIG, um abraço. O Rui mandando aqui, eu lembro de você no Ralf do Itararé, começo de nossa jornada. Olha o Piolinho aí, Piolinho é um dos garotos que ficam direto lá comigo na Palmares, tem uma sessão maravilhosa, um garoto que tem uma promessa, um skatebol brasileiro, e está com o Tio Dinho todo dia treinando, pegando todas as dicas de estilo comigo, ele só pega as dicas do estalão, braço aberto, dá aquela viradinha. Corre de slide, sobe em pé no bordo, segura, segura o grade em pé, faz estilo, que fica bonito. Tio Dinho, estou torcendo por você. Eu preciso andar com você para você me ensinar essas dicas de estilo. É importante, isso é importante. Aliás, o estilo, mudasse a parte, foi o que eu mais trabalhei, porque eu era muito fã do Rossoi, do Rossoi, e o garoto aberto é importantíssimo. O Christian falou para nós, é o seguinte, a gente dá o voo, e o braço, quando abre, é que nem o pêndulo do gato, ele falou para nós, é o rabo do gato, você precisa abrir o braço, e ali você equilibra no ar quando você está entre ir e voltar, que você perde a, ele falou, a força da gravidade, você fica no momento X, ali é que você faz o estalão. Cristinho Rossoi, fiz lá no campeonatinho, a primeira apresentação dele, que eu não me lembro a pista agora, para que a galera vai lembrar aí, ele veio para o Brasil. Vamos lá, vamos lá. O Fred até falou que não foi vocês que começaram, o PIG não começou com vocês, vocês começaram com o PIG, porque ele já estava na equipe. Não, sim, é verdade, ele já era da, eu que entrei depois, mais novo e tal, o Kidd já estava com ele, é isso mesmo, tinha dado uma parada, só, você sabe que eu não me lembro nem muito bem, assim, das coisas, porque a gente vivia tão intensamente, novo, o pessoal falando que o Rossoi foi no QG. É só andar no skate, pegar ônibus para o batão, e o dia inteiro, skate em bordo, é uma coisa maravilhosa. O pessoal está, está todo mundo falando aí, Rossoi foi no QG. No QG, é isso mesmo, é isso, lembrou, o QG Skate Park, o cara é muito estiloso. Só lembrando a galera, que as mensagens, as perguntas, vocês mandam, calma aí, está espelhado, isso daqui é difícil, aqui no balãozinho, aqui embaixo, tem um balãozinho aqui, você clica no balãozinho, e manda a sua pergunta aí, que daí a gente vai estar lendo, porque no chat vai voar muita coisa aqui, e às vezes a gente acaba perdendo. Interagir legal com a galera aqui, eu estou olhando, e vou na medida do possível, aqui vendo os seus comentários, e me respondendo. Eu queria sempre começar com o básico, cara, principalmente o pessoal old school, eu gosto sempre de lembrar isso, que é, Dinho, como que foi assim, o seu primeiro contato com o skate? Tipo, a primeira vez que você subiu em cima, a primeira vez que você viu, como que foi isso? Cara, primeiro contato, cara, é uma coisa muito legal, porque eu tinha, como eu disse aqui, eu andava muito na rua, cara, e assim, a minha família era bem simples, né, e eu então cresci na rua, cara, a minha mãe não entendia nada, porque eu pulava, assim, dava uns voos na Lajota, assim, falava, eu sou dublê, né, eu não me machuco, não dói, e eu dava uns putavô, cara, eu corria, pulava, e caía no chão, assim, literalmente, falava, pô, dublê, né, então, eu fazia muito esporte, dia inteiro, de futebol, aquelas ruas de Lajota, né, e o Fred até comentou, o negócio do meu reumatismo, na época, o médico falou pra mim, cara, você vai morrer, falou pra mim, falou pra minha mãe, você não pode fazer esporte, seu sangue é infeccionado, entendeu, vai correr no sangue, rapidamente, assim, você vai morrer, vai lesar seu coração, com 14, 13 anos, você tá morto, aí, a minha mãe vinha correndo na rua, assim, cara, com um copo de laranja, com um suco de laranja, assim, o filho, o médico falou pra você, não, não, fazer esporte, eu naquela idade, né, por sete anos, oito anos, cara, eu disse pra ela, assim, mãe, é o seguinte, eu vou fazer esporte, porque eu amo isso, eu adoro, eu vou morrer feliz, eu falava pra ela, a minha mãe não acreditava, eu falava, o que eu vou fazer com esse garoto, ele não tinha controle, então, eu ia pra rua e tal, e saía esporte direto, então, o que aconteceu, meu irmão viu, meu irmão mais velho que eu, né, ela é caminhoneiro, ele percebeu isso, que eu era, assim, tinha uma predisposição incrível pro esporte, né, já jogava bola pra caramba, com sete anos, o dia inteiro, no Pará, aí ele, e o meu irmão fazia, uns carrinhos de rolemã, descia a ladeira, aqui da Telefônica, em São Vicente, com rolemã, a gente chegou a brincar, e ele pegou, então, como ele ia pro Paraguai, ele tinha 16 anos, 16 já, ele trouxe um skate do Paraguai, cara, e o skate, era um skate de fibra, pequenininho, aquele skate, assim, de surfista, tal, igual saía na época mesmo, daquele negócio da, da história toda, das rodas de poliuretano, transparente, assim, né, e aí ele, trouxe um skate de fibra, e com as rodas transparentes, e tal, cara, meu, dali o dinheiro, pegou o negócio, mano, e aí, era o dia inteiro, porque aquilo não parava, assim, isso quando eu era novinho, e aí, quer dizer, meu irmão trouxe do Paraguai, esse primeiro contato, né, e daí eu comecei a andar, mas nessa não parei não, porque, o que aconteceu? Meu irmão trouxe um patins também, pra ele, um patins branco, cara, um botão, assim, enorme, sabe aqueles patins de quadro, assim, com freio na frente, cara, detonava com o patins, cara, botava o patins, mas ele era de um pau, assim, e aí eu comecei a pegar as tampinhas, e coisas da, do meio fio, das calçadas, quando tinha uma rampa maior, assim, pra subir o carro, eu ficava ali, dando batida, e não parava, e daí foi passando o tempo, e eu comecei a, a pegar o skate mesmo, né, mas, assim, depois eu acabei trocando, e aí sim que eu encontrei, depois de um ano, dois, assim, a galera lá, de onde o Fred falou, que a galera que andava ali na praça, na pracinha da igrejinha, começaram a fazer as rampas, que eram os surfistas, né, agora, eu não me lembro bem da época dessas coisas, porque eu andei tão intensamente, cara, que os anos se passaram, e às vezes eu posso até fugir o foco dessa época, de, mas foi isso aí, que foi um começo, o começo foi justamente isso aí, depois eu comecei a surfar, e retornei pro Space Board, aí com 16, 17, que eu comecei o profissionalismo, né, mas antes disso, teve toda essa, essa história anterior aí, que foi o primeiro contato do skatinho, do Paraguai, polaretano, roda de, skate de fibra, muitas ideias, você vê a mensagem do Fred aí embaixo, né, deixa eu ver, vai, aqui ele falou, vai vendo, vai vendo, o Dinho já foi roller, e eu não falei, kkkkk, ai, meu, cara, não, sim, eu adorava, cara, eu só não, só não detonei de roller, porque não tinha pista naquela época, eu andava nas rampas do, do meio fio das calçadas, assim, mas num pau, cara, malandro, dava um pau, aquele negócio assim, via na esquina da guarda, e eu imaginava que tava surfando, sabe, fazendo as paradas assim de surfing, um pouco rolando, também foi uma coisa que, até fugindo um pouco da pauta, eu queria até aproveitar pra te perguntar, tipo, hoje tem muito profissional, old school, ou até mesmo da molecada, que já andou muito de patins, mas tipo, cara, você não pode nem mencionar isso, mencionar isso é loucura, mas tipo, cara, você acha que existe alguma coisa assim, porque, tipo, claramente pra você é de boa, tipo, tipo, não tem nada, mas tipo, tem gente que realmente, tipo, você não pode mencionar que a pessoa já subiu num patins. Sério? Sério. Pai do céu, cara, ó, cara, se eu fosse contar, não ia dar tempo aqui, a quantidade de esportes que eu fiz, cara, sinceramente, é como eu te falei, eu era um pivete, assim, já, adrenalizado, cara, eu andei, eu pegava a minha bike, cara, comecei a fazer cross, bicicross, né, tudo isso, tudo novinho, depois eu resolvi pedalar, ganhei uma calóidez e tudo, eu subia, pegava a serra, ia, passava de Cubatão, que nem um doido, só não subia até São Paulo ainda, ia pra Guarujá, pedalava que nem um doido, eu joguei, só não joguei basquete, cara, que são baixinho pra caramba, mas vôlei, eu jogava na minha escola, cara, com os contra, de escola, assim, mas um, assim, uma rivalidade incrível, né, e eu jogava de levantador, eu era baixinho, né, e aquela competição violenta, eu levantando pros caras lá, cara, então, quer dizer, roller, bike, patins, skate, surfei, quatro, cinco anos, surfei muito, cara, quer dizer, todos os esportes, cara, eu amo de paixão, cara, o skate é um que me identificou, eu entrei, me dei bem pra caramba, mas se eu ficasse pra jogar a bola, meu tio queria me levar pro Santos, de qualquer maneira, jogava muita bola, porque eu jogava desde os, cinco anos, seis anos, eu andava na rua, e jogava a bola pra caramba, e ranqueia o tampão um monte de vezes, de pé, e não parava, cara, era uma coisa impressionante, assim, eu tenho até, hoje em dia, eu olho pra minha filha, e falo, caraca, mano, você não sabe, cara, com sete anos, o papai subiu o morro do negócio aqui, atravessou pro outro lado, pra ir nessa delta lá, o cara, rapaz, você subiu o morro lá pra cima, vivia na rua, né, agora, ninguém pode nem sair, na rua, cara, isso é muito terrível, né, porque a nossa geração teve essa liberdade, e todo esse começo, dá uma super, assim, eu acredito, o cara pega uma bagagem violenta, pra chegar com 17, 18 anos, pra ser o skatista que é, porque todo esse esporte, e essa mobilidade, e essa, 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 experiência de todas, de todas as coisas, te traz muita, muita elasticidade, muita mobilidade, muita, muita habilidade, então, assim, eu adoro todo tipo de esporte, faço, fiz, amo, ainda faço até hoje, né, isso que me fez, talvez, ser o skatista, que fui, uma das coisas, né, porque eu acredito muito na mente, cara, no poder da mente do cara, da concentração dele, o cara que não pensa, não medita, não vive essa mágica do mundo, né, ele tem que viver, porque essas coisas assim, ó, esse dedo aqui, cara, é uma coisa impressionante, se você pegar isso aqui, e botar um, um microscópio aqui, cara, você vai ver que o negócio, lá no fundo mesmo, é mágica pura, ele não para, é assim, o tempo inteiro, é tudo vibrando, vibração, então, nós somos energia pura, se o cara não acreditar que ele é energia pura, ele não consegue realizar os sonhos dele, entendeu, então, essa meditação é muito importante, essa concentração de dia a dia, metas do que vai fazer, a mente, a ideia de esforço, e de você estar ali fazendo, isso também agrega a algumas determinadas coisas, que você, você encontra a sua maestria, que se diz, é você encontrar a sua maestria, eu encontrei o skate, hoje eu sou um cara realizado, por causa disso, muito 10. Olha que interessante aqui, o Juliano Skate Long entrou aqui, o Cujo também entrou, um salve para o Vlad aí também, que está com a gente, ele falou, grandidinho, mestre, assistiu muito o filme da H-Pro, skate total, meu primo Panqueca, andava na mesma equipe, que a dele, crescia assistindo os caras da H-Pro, ídolos, cara, com certeza, é verdade, o Juliano, eu ainda vou, assim, fazer uma série com ele, de long, lá, ele faz umas manobras super legais, de long, dá um suipão, assim, já no ar, batendo o pé, sou louco para fazer, ele é muito fã nosso, cara, primo da, do Panqueca, que foi nosso amigão do peito, de competição, né, muita saudade dele, e Juliano, estamos juntos, logo, logo, vamos fazer uma sede, vou para a Sampa, vamos fazer uma sessão super legal, obrigado, sou do seu fã também, acompanho as suas coisas também, que a gente acompanha a nossa, seus posts, eu vejo direto lá, descendo a ladeira, é uma coisa muito bonita, toda hora dou uma olhadinha, vejo, curto, estamos juntos. Um salve aí para o Didi aí, que acabou de entrar, para o Xande também, e, verdade, essa semana tem dois da equipe HPROL, né, porque o Folha também fez parte da equipe HPROL. É, o Folha também, Folha, Chorão, o Fred falou todos eles aí, e uma equipe enorme, né, HPROL, HPROL investiu muito na galera, super legal, assim, Folha, foi, a gente teve muitas participações, inclusive no filme da HPROL, a gente lembra bem da, da, da onde a gente filmou ali com o Chorão, e ele na, na, na Fonte do Sapo, em Santos, né, uma filmagem super legal, filme da HPROL, muito 10, porque, assim, ficou super legal, super dinâmico, né, eu fui editor de imagem do, do filme, tenho, assim, uma puta honra de ter feito esse filme, porque ele, ele, é um ícone da filmagem, assim, nacional, né, a gente tentou imitar o Animal Team, ficou muito bonito, rápido, e muito legal, todos que olham hoje atualmente esse filme, inclusive lá fora, eles falam, cara, muito legalzinho, muito bem feito, para a época, super 10, muito bom, Folha, quem não está aqui. Esse, esse filme, ele existe em algum lugar no YouTube, você sabe? Tem, ele está no YouTube, é, com 30 minutos, inclusive, eu queria, até, achar uma forma de postar ele, o resto todo, né, que o melhor dele, ele vai, ele vai crescendo, a gente vai, inclusive, eu tinha essa mania, inclusive, quando eu ia para a competição, ou, eu ia para, para a apresentação, eu começava sempre andando devagar, devagar, ia crescendo, né, para o pessoal, no final, inclusive, os juízos também, né, a gente tinha que fazer aquelas linhas de, de eliminatória, depois, para as semifinais, e depois, explodia tudo na final, e o filme também é assim, ele começa, com pistas menores, fazendo um pouquinho de street, depois, fazendo o Dow Hill, lá, no Guarujá, que a gente queria fazer um filme completo, fazer tudo, a gente andava overal, overal mesmo, e arrapeava no Hal, né, e aí, depois, no final, ele vai crescendo, então, o final dele é a pista da Gabrol, que é a Velô, e aí, tem os manobrão mesmo, tem os bike air, fast plant, fast plant bike air, tem umas coisas que eu dava na época, todos os tipos de plant, né, então, ele guarda muita coisa legal, que ele não está no tube, e eu queria que, fazer esse pedido para a galera aí, quem puder, pegar o filme todo, digitalizar o filme, conseguir botar no tube, acho que o Fred tem, ele falou assim, eu acho que é porque está assim, porque deve ter 30 minutos, o tube não pode passar, né, pode, eu vejo filmes no tube, pode, eu já subi a live do cu, é, deve ter alguma forma de pôr o filme todo, aí, o cara que fez, talvez, depois de olhar isso aí, pode fazer para nós, né, guardar de recordação, olha, se quiserem mandar para mim, eu posto no canal, sem problemas, eu tenho essa, eu tenho essa fita, mas ela está com uns defeitinhos, é, eu até mandei digitalizar para guardar, e ela está com uns defeitinhos no caminho, não era legal pro, mas eu tenho, mas deve ter gente, o Kid, por exemplo, deve ter ela inteirinha, porque o Kid guardou ela, bonitinha, não, o Fred falou que tem digitalizado, Kid, posta ela aqui, não, posta ela inteira, que é a própria ficar, pro resto da vida aí, pra gente, Kid, vem participar da live, Kid, totão, ó, o, eu quero seguir a entrevista, só que, o chat está mandando muito bem, cara, eu estou assustado aqui, porque o Cuj mandou, vamos nos caras do chat, quero ter a galera em viragem, o Cuj mandou aqui, o Dinho inventou o verbo, goforitizar, goforitizadinho, os caras falavam, o que que é um goforitizar? Goforitizar, os caras falaram goforitizadinho, não, não foi o que eu falei, mas acabaram me apelidando, porque eu andava numa goforite tão grande, então, assim, você vê, tem uma imagem minha aí, daquele campeonato lá, no, no, no Face, que o erro, o backside, né, aí, um puta método, assim, dois metros, e pene-pam-pam, e traz de volta, traz para dentro, porque não tinha muito verte, ali nas pistas, né, naquela época, a gente tinha que bater o T, e trazer tudo para dentro, mas, às vezes, entrava, e puxei para dentro, caiu, ele abaixou, do outro lado, deu um aéreo de fonsinho, de novo, assim, volta para a linha, não para, e volta, vai que era, um foot, Vienn, grade, pum, aéreo volta de fake, aí, depois, vou no Kane, não sei o que, eu faço assim, dá um fake Liener, assim, e aí, erra tudo, aí volta de novo, lá embaixo, põe o pé na mão, põe a mão, volta até embaixo, segura de novo, e não deixou, deu um slide, e saiu de pé, quer dizer, o golforo da volta, da competição é tanta, o cara não sai de cima, do skate, aquela história que eu te falei, que eu voei para fora da pista, lá na Ciclabe, foi literalmente isso, as sessões de treino, deu um aéreo, errou, errei o aéreo, só que eu errei o aéreo, eu catei o skate de novo, e joguei de baixo do pé, só que quando ele voltou de baixo do pé, ele voltou meio errado, então ele dá aquela sambada, aqui assim, e aí direcionou para fora, da metade do Ralf, ainda bem que foi para o lado da diretoria, que tinha um cara do som, foi lá para a galera do outro lado, a gente saiu, mas aí eu saí voando, devia ter um andar, dois andares de altura, porque a rampa já tinha uma plataforma de dois metros, eu saí na metade da rampa, voando para fora, eu e o skate, os caras olhavam, quando eu olhei para baixo, lá assim, os caras olharam assim, abriram, em vez de me segurar, me segura o cara, coitado, aí todo mundo saiu assim, eu só olhei a galera, aí eu meti o pé no chão, de qualquer jeito, deu aquela rolada, e a gente conseguia cair dessa forma, é que nem pulado a um prédio de um andar, coisa maluca, como é que o cara não se quebrava? tudo, aí, pisei, rolei, o que aconteceu? O calcanhar ficou machucado, e eu estava com cachumba, esse campeonato, se clube eu verá o skate show, olha a loucura, essa palavra gofurite, ela realmente simboliza isso totalmente, porque assim, está explicado, o Hulk não passou mal, eu estava com cachumba, e fiquei sem poder pisar, com o calcanhar no shape, então eu corri o campeonato, com a ponta do pé, não pisando muito, o pé da frente assim, com o calcanhar, não podia pisar o calcanhar, eu podia pisar com a ponta do pé, a planta do pé no shape, e já assim, pulindo aqui assim, falando, cuidado cara, você vai ficar rendido, que diz, eu corri assim, tinha um poder tão grande, positivo, uma força positiva, e você vê, competi, o Mureta ganhou os dois dias, mas eu fiz umas puta voltas, super boas assim, e fiquei em segundo, em cada dia da sessão do ciclã, e teve muita gente, que falou, caramba, você tinha que ter ganhado, porque você, dava replante de front, corria o ralph todo, o Liener Ponte, dava uns grades, deu olibor de desastre, e o Mureta ficou no meio, mas também ficou no meio, mas brincadeira, o cara andava alto, andava muito seguro, então aquilo assim, ele mereceu, claro, e porque eu enrei, e poderia ter ganho também, mas uma competição super, desde, e aí, até me lembro do comentário do Jorginho para mim, falando do Eda, o Eda era pequenininho, novo, o Jorginho chegou em mim, e falou assim, caramba, o Eda falou, vai andar que nem você, porque viu você dando handplant de front, invert, pole slide, rock slide, ele falou que você, é o mais completo, eu fiquei super feliz, falei, esse garotinho, esse é um deus do skate, já está me hidrotrando aqui, como um ídolo, e ele foi realmente, virou o cara imbatível, depois eu fiquei o segundo lugar, atrás dele em todos os eventos, e não conseguia mais ganhar do japonês voador, o japonês voador, esse mereceu o apelido, literalmente falando, só um comentário, eu entendo que o Eda chegou, cara, eu falei, meu, segundo lugar, é a esperança o tempo todo, que eu cada vez estou mais forte, porque não tinha como parar em pé, para ganhar do japonês, ele é fogo, o Eda, caraca, sou seu fã, eu queria muito uma live com o Eda, mas, o Fred mandou aqui, a primeira vez que o Dinho foi a Guará, eu já frequentava e conhecia a galera, vários vieram perguntar se ele usava drogas, porque era muito louco andando, é verdade, nossa, tinha um cara que falava assim, que comentaram para o Fred, o que esse cara usa, ele está meio doido, esse cara está meio drogado, porque, caraca, o cara se joga demais, o cara vai se matar, porque, na verdade, não tinha ainda aquela, a base toda de skate mesmo, nós só adquirimos, depois da pista da H-Pro, então esse Guará aí foi antes, e a gente estava passando de Amador para Pro, e o que acontecia, eu me jogava muito, muito, umas imagens loucas, que eu até trouxe, eu trouxe aqui, vou mostrar umas coisas doidas, umas fotos, que eu, peraí, vai lá, enquanto isso, um salve aí para todo mundo aí, que está acompanhando aqui, a gente com a live, bom, vamos mandando as perguntas aqui na caixa, meu Deus do céu, não, mano, olha isso, só lembrando a galera, a gente não está, a gente ainda não começou a ler as perguntas, mas tem bastante pergunta aqui já para ler, e serão lidas, agora, agora eu vou fazer que nem o Fred, né, eu vou mostrar uma coisa aqui, a diferença é que o Fred já tinha tudo em cima da mesa, olha o Leberton aqui, o Leberton, o filme da Gapal, caraca, vou mostrar essas coisas antigas, e o pessoal gosta das coisas antigas, então assim, olha só isso, cara, esse footplant aqui, é muito louco, cara, olha que legal, ó, caraca, agora você imagina o cara fazer isso daí, era no Ralph da, do Itararé lá, né, o Itararé lá atrás, aqui, bicho, é um footplant front, e daqui você pulava para cima, assim, voava voando de aéreo para dentro, né, e aquelas coisas assim, seja o que Deus quiser, né, é uma coisa doida, assim, se eu tentar esticar a perna assim, eu me ziono fácil, aqui está, uma das coisas legais, o Pro, olha o H-Pro não, estou vendo eu, está o reflexo, esse daí, lá na, muita coisa legal, Floripa aqui, Floripa, que daí eu passei o campeonato de, Amadouro para Pro, eu era Amadouro, cheguei lá, falei, vou correr de profissional, que é em segundo lugar, né, cara, e os caras, o cara já está dando uns aéreos, aqueles ono foot ali, né, daí eu já apareci para o Brasil, e a gente começou a disparar direto, eu e o Fredão, era primeiro e segundo Amador, toda hora, e depois eu passei para a prova, ficou uma maravilha, a dupla, tem muita foto aqui, cara, aí por que que eu era fã do Rossoi, que legal, esses Cristier dele, né, uma coisa maravilhosa, né, e aqui tem um, tem um aéreo que, que simboliza, e eu gosto muito a minha carreira, né, que é o Vexside Air, cara, Vexside Air, esse método, que a pista, o final da pista, está aqui na Stones, né, estou procurando a plataforma aí, volta para caralho, mano, está aqui, bem aqui no finalzinho, tem uns dois metros de altura, esse aéreo, esse aqui deve ter uns dois e meio, cara, para mais aqui, né, alto para porra, acho que dois e meio, inclusive, a gente pode falar sobre esse negócio dos aéreos, isso daí é importante, porque o aéreo realmente, eu vou contar uma história, sim, sobre a final da, do circuito BS, em 89, que eu dei o McTwist lá, até nós comentamos isso, sim, que foi, aliás, o único McTwist, assim, competição, né, gravada, realmente, super legal isso, porque, é, muito difícil na época, não me lembro quem dava, logo depois veio o Valtinho, tudo, mas eles eram os mais nobres, Cristiano, mas antes eu dei o McTwist ali, nessa competição, não consegui ganhar do Eda, porque teve a quinta volta, e eu tinha andado em pé certinho, com o McTwist, tudo perfeito, para ganhar do Lincoln, né, mas, eu errei uma era de front, então, como eram quatro voltas, os caras, não tinham dado ainda uma hora, aí, eu saí lá para baixo, e falei, ganhei, não tem como ganhar, eu dei o McTwist, já dei tudo, né, falei, acabou a quarta volta, acertei as quatro em pé, ganhei, saí, quando eu estava tirando o equipamento, os caras falam assim, putz, vai ter que ter a quinta volta, porque não completou ainda uma hora, aí, eu falei, não, nossa, cara, tirou a minha concentração todinha, botei o neve, eu já estava até esfriando, assim, né, tirou, aí, subi, fiz a quinta volta, andei alto, legal, bonitinho, mas, errei o Ayrid from, aí, rapaz, aí eu fiquei bronqueado, aí o que aconteceu, sabe o que eu fiz? Falei, pô, tudo bem, eu perdi o campeonato, beleza, não tem problema, vou ganhar o de Ayrid, né, pelo menos nessa aí, eu sempre deixei o Linco para trás, ele vinha louco para ganhar, mas não tinha jeito, que o dia eu entrava no GoFore, e uma hora eu acertava um Bione, aí, na competição de Ayrid, eu já tinha ganho lá, os 2,5, mais ou menos, 2,35, 2,40, aí, cara, foi um negócio legal, os caras falaram, bom, ganhou, beleza, falei, não, 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 eu estava chateado, falei, na bronca, assim, não adrena dar nada, eu falei, olha, é o seguinte, põe o final desse trem aí, põe o final lá, tudo, lá para cima, aí o marcador acabava em 2,75, o que a gente, que sempre competia 2,35, 2,50, né, e acabava em 2,75, aí eu falei, põe o final aí desse trem aí, aí, eu acho que o Girão botou o final lá e subiu em cima, botou duas cadeiras assim, subiu em cima, né, das duas cadeiras, ficou olhando, falou, vai lá, vai lá, aí eu desci da extensão assim, põe um, dois, no terceiro assim, põe, aí foi lá para a lua, e passou, depois eu cheguei a ver essa filmagem, que na cultura estava televisionando ao vivo, você pegou, mas não guarda as coisas, né, eu olhei na cultura e vi aquele negócio em slow motion, quer dizer, passou dos 2,75, passou um meio metro, um metro a mais do negócio, caraca, deu o método assim, deu o método, pau, esticou até lá em cima e jogou, passou tudo, os caras, caralho, Deus do céu, pum, voltou, um método perfeito para a época, mas monstruoso assim, que na época era muito difícil, de ter essas alturas de 3 metros e pouco, né, e aí não ficou registrado, os 3 metros e pouco, por quê? Porque o 7,5 ficou lá, ganhou o evento, só podia ser até 2,75, era o limite, né, mas se você ver na filmagem, você vê o skate passando um meio metro a mais, dos 2,75, então aquele aéreo devia ter 3,20, 3,30, não, para a gente que assiste, para a gente que assiste, não dá para ter noção nenhuma, tipo, mas para você, quando está lá, tipo, mano, quando você está dando um aéreo muito alto, muito alto, tipo, igual esse daí, de 3,50, 3,75, cara, quando você está lá em cima, você olha para baixo, você vê aquela miudeza, tipo, mano, dá uma, tipo, dá aquele frio na barriga, ou tipo, para quem já manda, tipo, foda-se, tipo, não dá, porque na verdade, assim, é um movimento de muita rotina, não é assim, é muita prática, muita prática, então você acaba ficando meio automático, só que, nas horas que você treina, e você consegue, é, desenvolver essa leveza, começa a ficar um momento de meio slow, assim, que você, que você consegue, é, parar e olhar, e aí encaixar certinho, quando você está treinando com calma, sim, momento de competição, é tudo meio apagadão mesmo, você fica adrenalizado, lembra de nada, e aí você faz aquele negócio meio automático, né, e muita, com muita explosão, e muita força, então você não tem muita noção de, dessa, agora, com o tempo, né, a gente foi se tornando mais, cada vez mais profissional, né, então, aí sim, a gente aprendeu a voar, com essas técnicas, né, de equilíbrio, aí melhorou tudo, estilo, melhorou performance, você consegue encaixar certinho, né, o aéreo, naquela época, a gente precisava muito voltar na parede certinho, para poder chegar do outro lado inteirão, e fazer o estilo novamente, e não perder o gás das coisas, então, aí começou, depois do profissionalismo mesmo, começou a trabalhar muito esse tempo aí, que você fala, que eu falei lá, de abrir o braço, entre ir e voltar, né, o cara esperar, dar esse, perder a gravidade, faz a manobra, eu falo muito isso para os meus alunos, que é importante. Ó, a gente está na live aí, está o Kuj, está o Didi, está o Kofox, entrou agora, o Kuj viu, pergunta Kuj, responde na live aí, o Kuj e o Didi estavam falando que viram, o seu primeiro McTwist, não foi o primeiro do país? Eu não sei, mas me falaram, que o Formiga, eu acho que foi o Bolota, que me falou, eu acho que o primeiro McTwist do país, foi o Formiga que deu, e eu não sei também, quem foi, deixa eu dizer, porque o meu já é maravilhoso naquela época, eu já estou super feliz com ele, eu não estou brigando para ele, né, quem foi, não, porque na verdade nós todos somos parabenizados pela carreira nossa, inclusive a do Formiga, que é uma coisa, assim, maravilhosa, o que ele faz, fora de sério, o cara é um monstro de todas as coisas ao mesmo tempo. O Didi falou que foi o seu. Mas o Bolota, o Bolota falou que deve ter sido o dele. E aí eu falei, caramba, mas não me lembro, né, de alguém dando McTwist antes de mim. Eu lembro que eu estava na Veloco, Cujo, Cujo pegou uma champanhe, né, Cujo, caraca, você deu McTwist, ninguém acreditava. Quando eu realizei aquilo, eu falei, pai do céu, Cujo correu na padaria, cara, do lado, pegou uma, comprou uma champanhe, aquelas de maçã, tomou uma champanhe, assim, todo louco, caraca, como é que doeste? Você acredita nisso? E isso era, Cujo, fala a época aí, era 86, 87, ou 88, eu nem me lembro, eu acho que era logo no começo da Veloco, porque tinha, eu acho que, não sei se nem tinha teto, eu acho que tinha teto, e ele vai dizer aí, mas o Cujo estava lá. Vamos lá. Vamos esperar aí, é que tem um delay aí, o Cujo deve estar pensando, ó, 1987. 8,7, então, cara, o Fred foi 8,8. Fred falou 8,8. Não, mas o Diorandi também, o Diorandi concordou 8,7. A gente devia ter parado para marcar e registrar, né, e nem se ligava nisso, que a energia era tanta, cara? Sim. Inclusive, eu não gosto muito de guardar as coisas, não, essa coisarada toda, cara, o que está aí, não, na Copa Itália. Caramba. Caraca. É, muito style, né, deixa isso aqui. Aqui, fizeram, o Cezinho aqui fica louco com isso, cara, porque fizeram um troféu de 89, dizendo que eu fui o campeão do circuito brasileiro, o único circuito brasileiro, o próprio que inventava essas coisas. assim, aí ele pegou, fez um troféuzão e falou, ele deu para mim, porque a federação não tinha dado, né, então, assim, o Dinho ganhou no sul, ganhou lá no Rio, depois ganhou não sei aonde, ganhou não sei aonde, não, onde, aí somou os pontos lá e falou, não, toma esse troféuzão aí, que você é campeão do circuito brasileiro. Acho que o circuito de 88, Aí o Cezinha rebateu rapidamente. Aí o Cezinha falou, caraca, não tem circuito nenhum, não foi campeão de nada, não, não tem circuito brasileiro. E eu, não estava nem aí para isso, bicho, os caras brigando, né, e o H-Pro falava, ele queria fazer, porque, o atleta dele, né, ele tem que vender o peixe dele, né, e eu nem aí, eu deixava as coisas, nem sabia dessas discussões, o negócio era andar, se só andava, a gente era apaixonado por andar, que nem o Fred falou, os caras, a gente apagava e ficava andando, tanto é que eu não me lembro, nem de tanta história, porque, tem história que eu não me lembro, sabe, eu não me lembro da história do McGrady, porque a felicidade é tanta, cara, de andar, você não lembra nem das coisas, e isso é para mim até hoje, hoje, funciona do mesmo jeito, quando eu faço sessions com o Fred, lá na Palmares, agora o Ricardo, o meu amigo, tem um fisioterapeuta, que é um grande amigo meu, o Ricardo Físio, inclusive, vou deixar o site dele aí, é Ricardo Físio Moura, para quem queira fazer um preparo físico, ele me apoia, fala, tem articulação, estou fazendo um preparo físico com ele, e eu dou umas dicas de skate com ele, nas nossas sessions, a gente está treinando direto, ele está muito bem agora, ele está começando a desenvolver esse negócio de estilo, velocidade, ele vê o andando, a base que ainda tem, apesar de estar velhinho, a base da colocação dos encaixes das manobras, e a explosão nos carvins, slide na parede, isso daí tem muita diferença no estilo old da galera, profissionalmente, então ele pega muito isso, e agora que o Ricardo lá, a gente sente isso, o Fred, o Ricardo, e Sérgio da Palmares, é como se fosse tudo agora de novo, com 14, 15 anos, e eu acho que isso que é importante, essa daí na verdade é que é o forfão, que a galera fala para caramba, e diz, pô, vamos andar forfão, é aquela alegria, essa alegria de andar de skate, e você sentir na alma desse jeito, que nem o Fred falou da outra vez, é a verdadeira chama do skateboard, do cara, do cidadão que anda por amor realmente, porque é uma coisa impressionante, se apaga, às vezes, que nem eu, eu não quero nem muito saber sobre o passado, as coisas e tudo, porque na verdade, a coisa agora também está muito, assim, 10, eu só queria, antes de qualquer coisa, dar um salve aí para o Sumô, que entrou aí, para o Celão, Celão, registrando aqui, aniversário do Celão hoje, um abraço aí, Celão, parabéns, e também, eu queria, chegou uma mensagem curiosa aqui, do Cuj, o Cuj está o dedo duro do dia, nas sessões, na rampa do Baiano, a gente ia no tom de açúcar, o Dinho voltava com um monte de chocolate no bolso, mas como assim, não tinha sacola? Não, não, cara, eu fazia magia, cara, eu realmente, eu tinha uma época, eu já resolvia a vida sendo o Robin Hood, eu, graças a Deus, nunca roubei ninguém, mas eu era muito pobre, cara, eu nasci pobre, sim, e aí, antes de eu ter essa, essa visão boa do mundo, da verdadeira colocação, de como o ser humano deve se comportar, eu tinha esses desbravamentos, assim, de querer ver se eu resolvia sozinho, e eu falava muito assim, o supermercado é o seguinte, o supermercado rouba muito da gente, cara, eles cobram tudo, a gente não tem nada, e eles estão ficando ricos, e a gente está pobre, então, não tem problema, se eu for lá pegar um pouquinho das coisas, e a gente comer, porque a gente está comendo para o nosso sustento, eu falava para os caras, inclusive no surf, e aí não era só chocolate, não, eu entrava, eu sei nem se eu vou falar isso aqui, mas a gente, eu tinha uma técnica lá, cara, que eu passava pelo caixa, assim, então, você ia sair com qualquer coisa, você passava pelo caixa vazio, eu era um garotinho que passava pelo caixa vazio, entendeu? Bom, mas posso falar, porque eu era menor de idade, então não vai dar problema para mim, não tinha muita noção. O Fred está falando que não falou nada na live dele. Uma bandeja de chocolate e saiu, estava pelo caixa, e aí levava para a galera, mas, assim, graças a Deus, cara, assim, eu cresci pobre e tudo, eu cresci com drogados, na rua, com uma molecada muito louca, porque eu era solto, e eu tive que aprender sobre isso e entender que não era bom, e graças a Deus, eu tive essa tendência para o bem, sempre para o bem, então, mesmo na época que eu andava com bandido, vamos dizer assim, eu queria fazer o bem, eu era um bandido do bem, e aí depois, eu acabei tendo um encontro muito legal, que a minha irmã, ela se estranhe, e ela tinha umas fitas, que ela deixava em casa, sobre meditação, e aí, com 13, 14 anos, eu comecei a, eu ouvia aquelas fitas, e como era muito autodidata, aprendia tudo sozinha, não tive meu pai para chegar em mim e dizer, isso é certo, isso é errado, a minha mãe também trabalhava muito, meu pai separou da minha mãe, então, a família era muito sem estrutura, e eu crescia na rua, mas quando eu comecei a ouvir aquelas fitas, e entender o bem, o porquê do bem, e eu comecei a ficar assim mesmo, querendo realizar aquilo, e aí, me deu um estalo assim, com 13 para 14 anos, 15 anos, que eu mudei radicalmente, eu resolvi virar a parte do bem, nunca mais pegar nada de ninguém, e apesar de nunca ter roubado ou assaltado alguém, se eu tenho uma puta, como se fala, felicidade sobre isso, porque eu nunca fui um bandido, eu peguei o supermercado, roubava as coisas para poder sobreviver, às vezes, porque era pobre, mas eu nunca assaltei, nem fiz nada com ninguém, e depois eu descobri que a verdadeira força realmente estava dentro de mim, era só eu praticar o bem, fazer o bem, e colher o bem, e hoje eu sei sobre isso, e eu acredito até que isso tenha me ajudado muito no esquema de força, porque depois que eu descobri essa energia de você praticar o bem, e as coisas retornarem para você, e você mentalizar o que quer e conseguir realizar, a minha vida transformou assim, da água para o vinho, e deu saltos assim, enormes, eu tenho provas de coisas assim, de sair do zero, e conseguir muita coisa com puro trabalho, então assim, hoje em dia, graças a Deus, sei que você andar pelo bem, fazer o bem, é uma satisfação enorme, então por isso que o Fred falou, que eu tenho esse coração maior do que eu sou, e sou um cara que gosta de todo mundo, e vivo uma vida feliz, é por isso, por causa desse encontro com essas fitas, e depois dali eu comecei e não parei mais, eu comecei a estudar vários tipos de coisas, hoje em dia eu ainda vejo muita coisa sobre o universo, sobre a nossa vida, sobre meditação, sobre espiritualidade, religião, esse nosso eu interior, essa conversinha que a gente tem conosco, não é? Sim, não é, mas... porque estamos aqui, o que podemos fazer, e etc. É legal sempre estar estudando esses lances, porque, meu, faz parte da vida, mas hoje está certo, foi uma verdade, e eu levava mesmo, chocolate, e não levava só o chocolate, levava bandeja de doce, pão com queijo e tudo mais, quem na época de... quem na adolescência nunca pegou um chocolate do supermercado, que atinge a primeira pedra, você é louco? não, é verdade, ainda mais na... Não tem só um chocolate não, nossa senhora. Então, só um chocolate, só um chocolate, vamos nos ater a chocolate. Vamos ver aqui no chat, é que ainda tem as perguntas do inbox aqui, cara, você não está ligado. O Cuj ainda falou que você foi bonzinho, fala alguma aí da galera ainda, vamos responder a galera aí. Não, eu queria fazer uma antes minha, porque você falou toda da sua infância, assim, tipo, você foi muito pobre e tal, tipo, é claro, não é de se imaginar que em nenhum momento você catou e olhou assim para... olhou para o skate e falou, cara, um dia isso vai mudar a minha vida, nem nada do tipo. Mas, em algum momento, quando você chegou lá na frente, você parou, olhou para trás e falou, porra, o skate, meu, fez a diferença na minha vida? Sim, claro, poxa, é, o skate, ele praticamente, tudo que eu conquistei, muita coisa, não, tudo não, né, mas uma, uma parte muito grande de tudo que eu tenho, minha casa, hoje aqui, minhas coisas, meu carro, a minha família, etc., foi por causa do skateboard, é, mas não, eu vejo isso assim, colocado, não o skate, só o skate, né, então, assim, o esporte, em si, é uma coisa que traz muito benefício para um ser humano, né, é você praticar esporte, então, eu surfei, quatro, seis anos, né, eu joguei muita bola quando era pequenininho, depois um pouco quando era adolescente, depois quando fui mais velho, assim, brincando com a galera, é, e o skate, foram cinco anos intensos, assim, de profissionalismo, e depois mais o resto da vida toda, praticando e brincando, então, o esporte em si, ele é uma coisa que te traz muito benefício, né, assim, é, te força a comer bem, a ficar preparado, o esporte de alta performance faz o cara ficar saudável, com a mente boa, né, com a cabeça boa, com as ideias boas, e, então, assim, no geral, o esporte, ele é o que faz o cara ficar bem, de mente e de corpo, né, então, parabéns tudo aí, de que você está dizendo, vai primeiro para o esporte, em geral, e depois pelo skateboard, skateboard que eu escolhi, o tipo de esporte, o esporte, né, sim, agora, uma coisa eu tenho que endossar, Marcelo, uma coisa eu tenho que endossar, que na minha vida, o skateboard, trouxe muita, mas muita amizade boa, né, sim, e é uma pena falar sobre isso, sobre outros esportes, por exemplo, como o surf, tinha muita encrenca, né, o futebol também teve muita encrenca, muita pancadaria, talvez por isso que eu tenho, de cabado, enfim, porque o skate, a galera, assim, pelo menos para mim, sempre foi muito mais simples, e uma galera mais humilde, não porque eles forçavam ser humildos, é porque eles eram, assim, meio humildão mesmo, que nem eu também era, diferente, você vê os camaradas, o cara parece um bicho grilo, né, com uma calça enorme, com não sei o que, os skates eram assim, mas eram gente finíssimas, finíssimas, então, quer dizer, eu encontrei no skateboard, aquilo que a minha tendência do bem me chamava, né, e foi essa galera toda, que até hoje, você vê, você vai numa pista, eu vou numa pista de skate, aonde eu vou, a galera é muito participativa, muito receptiva, aonde você vai, você é bem recebido, não é só porque é o Dinho, não, os caras atendem a todo tipo de pessoa, que anda de skate, então, o perfil de skatista, no geral, assim, acabou virando uma coisa super legal, agregar, trazer as pessoas juntos, fazer crescer, principalmente na nossa época, porque a gente, a gente queria ver o esporte expandir, então, nós trazíamos pessoas, e, quando andava um garotinho na pista, tem que andar, né, dava espaço, dava tempo para ele andar, e, então, essa galera, tenho que endossar isso, não, ó, não me lembro de encontrar um cara ruim do skate, assim, que tenha feito mal, que seja uma pessoa ruim, não encontro, não encontro, não encontrei na minha vida, tenho 54 anos de idade, eu não vejo um cara ruim, assim, é, eu vejo muito a molecadinha, às vezes, sem a noção de, ainda, maturidade, mas, mesmo assim, carregando, esse, essa raiz do bem, que o skate traz, ele acaba se envolvendo mais por ela, sim, e, e agora, assim, no geral mesmo, principalmente, quem, quem andou comigo, e anda até hoje, e aonde eu vou, talvez, isso, as minhas vibrações positivas, né, que é assim que eu te falo da mente, traga essas pessoas tão maravilhosas, que sempre foi, para mim, a vida inteira, uma coisa fora de sério, e é até hoje, né, amizades como o Fri, o Kid, o Fred, né, o Pig, pessoas todas, né, aquela molecadinha toda, que o Fred citou, um a um, né, que, Pingo, Rolamento, é, os caras todinhos, lá de Santos, é que eu não, é uma galera enorme, os caras de Sampa, Daniel Burqui, Jorginho, Tio Liba, Negão, os caras todos que começaram comigo, todos os caras, receptivos, é, uma vontade de ajudar todo mundo, agregados ao esporte, né, querendo fazer o esporte crescer, eu sou, assim, no geral, uma galera sensacional, cara, isso eu tenho que enfatizar, eu sempre enfatizo nas lives, a gente deixou esse legado, esse legado veio, inclusive, ser passado, para a gente, que foi Negão, Moreta, Jorginho, Tio Liba, os caras da antiga, para os caras atuais, que são o Bob, o Mineirinho, o Cristiano, o Lincoln, todos eles herdaram isso da gente, né, foi uma herança, que nós deixamos para eles, de boa vontade, de união, de skate, skate or die, skate for fun, skate forever, é isso que sempre fala, e isso daí ficou, e o skateboard ainda é assim, e sempre vai ser, se Deus quiser, a vida toda, né, maravilhoso. Não, com certeza, eu só não vou ler essa mensagem do Fred, aí no chat, para não estender esse assunto, que depois sobra para mim ainda, mas eu vou começar a pegar algumas perguntas aqui do Inbox, vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa diferente aí da galera. Vamos começar pelas mais simples, por exemplo, a Dead Cats Guarujá, perguntou, qual era o nome daquela pista na praia da Enseada, no Guarujá? Nossa, era a pista da Enseada, que a gente chamava, era a pista da Enseada, aquela pista que a gente fez a filmagem da H-Pro, muito 10 aquela pistinha, apesar de ser toda torta, ela tinha um beijinho legalzinho, ela era meio acestavadinha, mas, cara, a gente andava em tudo que é lugar, impressionante, e a gente naquela época, e às vezes eu olho aquela cena, eu sem capacete, sendo aquele Smith Grade, aquele Fast Plenty Old Foot, aquela linhazinha ali que vai esquentando o filme, que é uma linha mais simples, e eu pensei na época, vou fazer sem capacete, que é uma linha mais simples, para dar sequências melhores depois no filme. Cara, ali eu fico preocupadaço, porque eu falei, caramba, eu dei uns 20 grades ali outra hora, e eu explodi na pista do outro lado, porque eu esqueci de sambô no flat, assim, e eu, puta pancada, chapada do outro lado, com o ombro, e sem capacete, não tinha noção do perigo daquele negócio, não tinha noção. O pessoal está falando que é Blizz Skate Park. Eu gosto de capacete, estou mais velho, mas, eu fiz aquela session lá, com uma gorrinha, que é assim, com o estilo Rossoi, fazer o desmentão, e ficou legal. Mas respondendo o cara aí, eu não sabia o nome nada, mas a gente chamava de pista da enseada mesmo. O pessoal está falando que é Blizz, Blizz Skate Park. Blizz Skate Park. Blizz? Eu acho que é isso aí mesmo, porque acabou me refrescando a memória aí, quando eles falaram. Você até falou do Rossoi, tinha um rapaz aqui de Santos, falando, conheço esse rapaz aí, daqui de Santos, o Salada. Ah, caraca, mano, o Salada é muito legal, cara, sempre legal. A última vez que eu vi ele, foi agora no Grito, nós fomos lá fazer uma sessão, julgar um campeonatinho, e fizermos uma sessão junto, mogo fora, ele deu uns puta 50 de frão lá, que ele sempre dá o mesmo estilão, mesmo jeito, mesmo rolê bom pra caramba, foi super 10 a gente fazer a session. É um abração, o Salada do Peito, quando vier, vem a Santos, vem a Santos, o Anjinho vai vir aí, vem aqui na Palmares, nós estamos andando todo dia, e eu prometo subir também aí, pra gente fazer uma sessão. Tem que marcar aquele rolê aí em Santos, e falar ainda pro Salada fazer um prato legal, pra galera comer depois do rolê. É, um sushizão lá. Os japonês manjam. Sushi, cara. É, tem uns sushis dele aí no Grito, que eu vejo que às vezes os caras marcam, quando marcar lá, pode me chamar que eu vou, cara. Eu peço quase toda semana aqui. Sessão no Grito lá com o Gui, um abração, o Guilherme aí do Grito, né, cara? Um cara que também acabou pegando uma amizade comigo, super legal, né? Quase nem conhecia também ele não, mas quando a gente foi lá, fez esse evento, acabou se conhecendo, e eu tô devendo um retorno lá, dar uns gradão lá, os Rockslides agora estão melhores, muito grandes, mas vão arrebentar nessa pistinha. O Cujo mandou uma curiosidade aqui, o Dinho levava uns 5 shapes por sessão, literalmente quebrava tudo. É, a gente levava mesmo, porque os shapes da H-Prol, eles não eram tão bons, né, assim, e a gente tinha que ter de reserva, porque se acontecesse alguma coisa na hora da competição, tinha que estar na mão pra trocar rapidinho. Então, tinha sempre um com linchinhas já pronto, no esquema, com o greber e tal, e raramente quebrou, né? O Pro, a gente, pelo menos na minha mão, assim, não me lembro de ter quebrado, não. O amigo não quebrava, não. Mas eu tinha eles de reserva, assim. Acabava vendendo, né? Acabava o evento e vendia pra poder fazer a grana. Eu vou ter que fazer uma live depois com você, com o Fred e com o Cujo. Sim, claro. O Cujo, cara, o Cujo é fora de sério. O Cujo é que nem o Fred falou, ele é o embaixador do skateboard no país. Eu lembro de coisas com o Cujo, assim, impressionantes, coisas que ficaram e marcaram. Por exemplo, uma vez eu fui com o Fred pra São Paulo, a gente foi fazer um rolê, eu, o Kid, não sei se a gente foi num patrocinador, pegar material, não lembro o que era. Mas eu lembro do Cujo estar com a gente numa ladeira, a gente fazer uma brincadeira lá, ele falar tudo, pegar o carro, não sei se sair, andou, com todo skate no chão, andamos no meio fio, deram slide, fizemos um maior session. Nem me lembro se era Morumbi, onde é que era, eu sei que aquilo marcou na minha mente. O Cujo estava lá. Depois o Cujo estava no meu McTwist. Depois o Cujo estava em Guarau o tempo inteiro. Outro dia, eu estava na pista treinando faz nem uns 3, 4 anos, onde eu dou aula lá no quebra-mar, de repente quem me aparece? O Cujo, do nada assim, eu não ia fazer uma session, eu falei, caramba, o Cujo é só você para estar em todo lugar ao mesmo tempo de skateboard. Unipresente. Impressionante, é embaixador de skate do Brasil. Para mim é assim. Só falando para a Luciana aqui, a Luciana falou, e com o Kid. É claro, eu quero muito, eu quero até fazer uma live com o Kid, mas vamos... convencer o Kidão convençam o Kid a fazer essa live. Se a gente fizer umas 3 aqui, vamos falar todas as palhaçadas da equipe H-Pro. Meu Deus do céu. Posso contar só uma só para a gente começar a esquentar isso aí para depois. Mas não vou contar não, deixa as brincadeiras para depois. Quer que eu conto de uma? Conta, agora conta. Quer que eu conto de uma, os caras vão chorar então. no hotel de Jacareí, onde nós íamos treinar, o Dinhão aqui fazia o seguinte, o hotel era assim, um hotel de madeira, cara, e tinha uns corredores em zigue-zague, assim, aí fazia toque, 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 sabe? Aqueles hotéis sinistros, assim, tudo apagados, que já estava meio tarde, a gente voltando a session. Aí, na curvinha do negócio, eu ficava bem no canto. Cara, os caras não acreditavam, mano, quando eles passavam, eles vinham voltando, assim, ó, o Jorge, o Tio Liba, o Negão, queriam matar a gente, cara. Na hora que eles viravam a esquininha, eles falavam, como é que está, Sérgio? Caraca, naquele hotel escuro, cara, um grito tremendo, assim, cara, o cara tremia do corpo inteiro, dentro do corpo, a mente, assim, pô, você não tem o que fazer, cara, vai dormir, cara, fica quieto, sossega, né, cara, a gente não parar, impressionante, cara, 16 anos, 17 anos, 18, nem me lembro direito, eu acho que era menos de 18, eu era novo, não tinha 17, 16, então, a gente tinha uma energia violenta, mas era que assim, só, caraca, mano, o cara, dava aquela tremida, assim, e voltava, real, o Fred falou, que vocês atazanavam a vida dos caras, que a equipe agapó, quando chegava, o pessoal dizia, putz, nossa, chegou os caras muito loucos, né, porque a molecada, era filhada, e olha que eu era dos caras, o mais velho, né, então, assim, eu que botava, apaziguava tudo, não, 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 tá demais, rapaziada, vamos pegar leve aí, porque já foi, né, agora o cabeça queria arrebentar com tudo, o Fred, então, entrava na onda, panqueca, vamos lá, tá parado aí, o Dion ia lá, mais velho, não, para, para tudo, segura aí, segura, porque agora é hora de parar, não dá para, a gente já passamos do limite, não, mas, eles não queriam saber, não, não, mas ainda vamos falar mais dessa parte aí, deixa eu só pegar aqui mais perguntas das galera aqui, se é a live com o Kid aí, né, ó, o Dedcats Guarujá também perguntou aqui, ó, ele chegou, se você chegou a usar as rodas Velo Vert? Nossa, essa época eu tenho uma história maravilhosa, né, inclusive, quando eu comecei, eu tinha uma, uma meta, assim, falei, eu andava com skate pesado, que nem o cara treina com o pneu atrás, assim, na corda, na cintura, correndo, né, eu falava, quando eu chegar no nível legal, eu vou passar para umas rodas boas, né, então, tem uma história maravilhosa sobre isso, porque eu forçava as velô, que era a roda da H-Pro, e eu andava, de amador, com as rodas da H-Pro, e dava os aéreos legais, né, então, o que aconteceu? Chegou lá na Fronde, e teve um evento profissional de skateboard, né, eu não me lembro se eu ganhei, eu acho que eu fiquei em segundo, o Fred ganhou lá, a Fronde, a Fronde, né, inclusive, ele era patrocinador do Negão, do Tiliba, né, que era o cara, eu acho que era Fronde, não, Fronde era pista, eu esqueci, ele que bancou o evento, tal, e aí, o que aconteceu? eu era um amador, com um skate inteirinho, nacional, e os caras, correndo com um skate gringo, né, e aí, eu fiquei em segundo no amador, mas quando chegou a hora da competição do aéreo, eu entrei, e aí, quem ganhou o aéreo, o Dinhão, com as rodas pelo Vert, eu tenho até isso aqui, cara, deixa eu ver se eu acho isso aqui, eu vou achar, eu vou achar, ganhou, com as rodas pelo, aí, pro botou, cara, pro botou, caramba, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, parabénsinho, nós da Gaprol, estamos satisfeitos pela performance, ao conquistar o primeiro lugar, na modalidade aérea, mais alto, na primeira etapa, do circuito, plankton, de skate, lembrei, que era plankton, plankton de skate, disputado, em setembro último, na capital, aí, aqui embaixo, aqui, o aéreo, né, e aqui embaixo, enfatiza, o camarada que, né, anda com, com as rodas, nacionais, o skate todo nacional, ganhou uma competição de aéreo, super, foi uma lembrança maravilhosa, né, e naquela época, quem dava uns aéreos legais, inclusive, super bons, assim, que ia pra fora, era o Daniel Burki, né, que dava uns aéreos altos, assim, no esquema certo, e a gente, batalhando pra correr atrás, tudo novinho, mas aí, na GoFord, acabou ele errando, o negão errando, o aéreo de front, né, e eu dei lá 80, eu acho que um metrinho e pouco, né, sei lá, que era na época, eu acho que era um metro e vinte, não me lembro, mas ganhei, e aí, cara, o Pro, e aí, o que aconteceu? Com a roda velô verte, eu ganhei um campeonato profissional de aéreo, e eu era amador, aí o Pro botou essa, essa divulgação aí, super legal, né, O Fred até enfatizou. depois disso, teve um outro divisor de águas na minha vida, fantástico, que foi as Bullets, que eu comprei do Bruno, e aí, a Bullets, meia-meia, foi minha primeira roda nacional, meio gringa, né, aí, depois de eu ter andado, tudo que eu andei, tudo assim, aquela coisa toda de treino, 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 quando eu tava bem já, profissional, falei, agora vou pôr uma roda gringa, tá na hora, tava com a, a pista da, da H-Pro feita, tudo certinho, aí eu comprei a Bullets, as Bullets, falei, vou ver agora como é que fica meus aéreos, cara, simplesmente, os aéreos dobraram de tamanho, caraca, desce aí, Dinho, os aéreos estavam no peito, com a, roda nacional, né, aí eu desci assim, tá, aí eu falei, tá, aí eu falei, Pum, foi acima da cabeça, assim, aí, caraca, não dá pra segurar, mano, o bagulho subiu lá em cima, aí não parou, aí ficou aquela coisa, aí foi, foi aonde o profissionalismo começou a entrar na carreira, né, sim, entrei com equipamento, bom, e depois de ter treinado tudo aquilo, aí deu no que deu, que foi aqueles estilos enormes, né, com os aéreos de 2 metros, estilosos, e ficavam leves e suaves, por causa do velô da, da, da roda gringa, né, então aí, o camarada respondendo a pergunta aí, andei sim de Velo Verde, ganhei o evento profissional como amador, treinei pra caramba com elas, não acho diferença nenhuma, é a mesma coisa, mas quando eu botei as gringas, cara, aí o negócio detonou, voou muito alto. Ó, o Coxa de Cubatão, mandando um salve aí, é, o... Legal, coxa, puta, era um dos caras que a gente começou, ah, lá em Cubatão, super legal, é, lá em Cubatão, Anelinas, né, que a gente ia no, Anelinas é um clube de Cubatão, uma pistinha, que tem um verticalzinho assim, um pouquinho a mais no vertical, ela é pequenininha assim, isso ajudou muito, porque ali é de Rolim, é o começo, né, os caras a gente chamava de Alemão, e aí Alemão, e lá ia Daniel Burqui, Jorginho, Tio Liba, cara, deixa eu ver quem mais, a gente fazia sétios de fim de semana, e cara, levava rodo, chovia muito em Cubatão, a gente esperava passar chuva, enxugava a pista tudo de novo, e andava novamente, às vezes a gente esperava 3, 4 horas parar de chover, para andar, cara, impressionante como a gente chamava o skate, ficava lá, cantina lá, comia uns negocinhos na cantina, daqui a pouquinho assim, parou, parou, poupa no rodo rapidinho assim, esperava um pouquinho, meia hora, já começava a andar com a pista molhada, dava uns slides, muita drena, e coxa, é um abração, estamos juntos, vai lá na Palmares lá, e eu vou na Anelinas também, para deixar que agora está com uma pistinha nova lá, e a mesma pista ainda está lá, super 10 ela, está fazendo muita coisa, os board slides, rock slides grande, está muito boa. uma pergunta aqui gerou um debate, Fabinho Delana mandou aqui, Dinho, você lembra do Mureta batendo lá em cima da cobertura, na Velo Skate Park? E o Fred já falou, nunca, ninguém bateu no teto da Velo, ó, temos, temos um... é mito, é mito, é mito, não, esse é mito, inclusive, o Mureta sim, bateu na... na... qual foi aquele campeonato, os caras vão lembrar aí, na Avenida Paulista, né, ali ele tem até filmado, isso não fez, ele vem assim, se empolga, dá um aéreo, explode lá em cima, lá e eu também cheguei perto de... mas a gente estava vendendo para não encostar, quase encostou, né, isso na Paulista, na Paulista o Mureta bateu no teto sim, bateu e voltou, bateu as quatro rodas, bateu as costas inteiras, quebrou todo o negócio lá de cima e voltou, foi muito débil, o Mureta muito louco, o cara andava muito, muito, eu sou fã dele, sempre, assim, me baseei muito nele também, porque tinha uma base muito impressionante, o cara andava muito. Agora, na velô, esse mito de encostar no teto, ficou por muito tempo, porque o pessoal, uma brincadinha, eu acho que sentava ali na plataforma, e olhava para cima, e via os aéreos enormes da gente, né, porque eu dava uns aéreos muito altos, de dois metros e pouco, às vezes, então o cara está naquele ângulo de cima, ele começou aquele negócio, puta, encostou no teto, né, caramba, chegou perto, então, então, ele criou esse mito, falava assim, não, não, não estava muito lá, e encostava, batia no teto lá e voltava. O Fred até matou a discussão, ele falou, a velô tinha cinco metros, cinco metros, então, é coisa de mega rampa. É impossível, mas quem olhava para trás, de baixo para cima, que é a molecadinha que inventou essa história, era porque eles eram novinhos, e aí a história se espalhou, e ficou, e ficou isso aí, e ficou e criou esse mito, que é uma lenda, né, inclusive comigo, eles sempre falam, caramba, esse aqui é meu amigo, o Dinho, caramba, ele batia no teto da velô e voltava, cara, ele dava uns aéreos muito truosos, aí eu fico quieto assim, e falo, poxa, talvez, deixa essa lenda permanecer, que isso é uma história, quem sou eu para mudar as lendas do país, deixa ela aí. Onde é curioso é no Vertin Roça, que eu lembro que a primeira vez que eu fui, o Gui olhou para mim e falou, está vendo aquelas marcas ali no teto? O Eda. Eu falei, caraca, você ficar pensando no cara fazer o rolê só para ficar dando pancada no teto e voltar, eu falei, você é louco, mano. Pô, é aí que a gente fica na dúvida, será que é mesmo? O Eda é brincadeira, cara, tem umas coisas assim, que passa dos quatro, sei lá, eu vi foto dele, assim, nossa senhora, até depois eu parei de andar, mas eu tenho, assim, vejo às vezes uma época, uma coisa impressionante, tem uma explosão muito forte, ele pegou uma técnica de voo muito alta, muito poderosa. E também dando um salve aí para o tio Liba, que entrou aqui também com a gente. Tio! O tio sempre foi, o tio Liba, ele sempre foi nossa referência de calma, de amizade, de pessoa equilibrada. depois que a gente era mulecadinho, foi crescendo, assim, vendo que as coisas na vida eram mais sérias, a gente falava, eu falava muito, caramba, como o cara super equilibrado, não vejo ele discutir nunca, não vejo ele falar mal de ninguém, não vejo ele falar uma palavra ruim, eu não vi o tio Liba nervoso, ele está sempre com aquele sorrisão no rosto, a vida toda, pelo menos enquanto ele é comigo. Não é o que o Fred disse. Então ele é um exemplo de equilíbrio, é um exemplo de equilíbrio. O Fred disse que vocês já irritaram o tio Liba uma vez. É? O Fred disse que vocês já irritaram o tio Liba uma vez. A gente irritava todos eles, deixavam eles nervosos, o Fred falou, negão, Jorginho, mas o tio Liba nunca, o tio Liba dava risada, ele curtia, a parada junto e vibrava com a gente. Não, o tio Liba é foda. Então aí, aí ele, quer dizer, ele sempre foi um cara assim, que sempre soube separar isso aí, né? Equilibrar muito bem a convivência. Isso nós chamamos hoje em dia, que a gente estuda mais, de interpessoal, né? Pessoa que convive com a outra sempre, está nas sessões treinando e acaba tendo problemas interpessoais. E o tio Liba sabe lidar muito bem com isso. O tio Liba é um cara super equilibrado, eu sou fã dele nesse assunto aí, eu sou fã dele. Fora os Inverts, né? Os Inverts eu sou fã do Saça. Enquanto isso, entrou mais... Mano, tem muita pergunta. Galera, pode ir mandando, a gente vai lendo aqui, a gente não vai terminar enquanto não acabar as perguntas. O Dinho está fodido. É, vamos que vamos, vamos que vamos. Não ficar chato aí, está tudo bem. O Clodoaldo Sampanotti, que eu lembro que ele mandou mensagem de alguma coisa, de que casou com sua irmã, ou casou com sua prima, não sei. ele mandou aqui, Dinho, lembra quando você vendia fitas em VHS? Claro, puxa, cara. Está aí, é uma das coisas que eu te falo sobre aquele negócio da mente, da nossa força de... Teve uma prova muito grande, teve uma fase da minha vida que eu perdi tudo, praticamente. A minha mãe tinha me alertado, ela falou assim, cara, eu estava com uma mina que eu não vou citar agora, e que ela falou assim, ó, meu filho, é o seguinte, cara, você não vai acabar com essa história aí, não vai sobrar de louça nem o pires. Ela falou, vai sobrar de louça nem o pires vai sobrar. Aí eu falei, não, eu vou fazer, porque eu estou novo, e eu quero é que acabe tudo meio equilibrado mesmo, Está tudo bem, eu quero curtir um pouco a vida, mas vai dar tudo certo, eu falava para ela. Acabou que eu vindei de ver uns 15 mil, uns 20 mil na época, e sair sem nada. Mas aí, aí é que entra essa história da capacidade de mente, de poder de recuperação. Sim. Eu vendia a fita em VHS no litoral e vendia para várias locadoras, então, assim, aqui São Vicente, Santos, Praia Grande, Guarujá, tudo. E eu tinha perdido tudo, perdido meu carro, perdido minhas coisas para pagar a conta, perdi tudo. Aí eu comprei uma bicicleta Barra Forte, dei um jeito de encaixar as fitas, subia em São Paulo, comprava as fitas, voltava às vezes na chuva, pegava a bicicleta para proteger as fitas com plástico, às vezes chovendo. Aí, eu lembro muito bem, eu ia pela imigrantes ali, com aquela bicicleta Barra Forte, no meio daquela aguaceira toda, eu falava, não, vou vencer, cara. Vou vencer e vou recuperar tudo isso. Tudo que eu perdi, vou recuperar e vou fazer novamente. Vou fazer melhor, porque eu posso, porque eu tenho capacidade para fazer e vou conseguir. quer dizer, eu saí do zero devendo 15, 20, em dois, três anos, eu estava de moto nova, com tudo pago, e já fazendo planos para outras coisas futuras. Então, quer dizer, em três anos, dois, você não vê a velocidade dessa capacidade de recuperação da nossa mente e do poder de decisão que nós temos quando a gente decidimos fazer algo de verdade. a coisa acontece, ela vira uma energia que muda o tempo, ela transcende o tempo do que a gente acha normal. Quando você vê, já aconteceu tudo. Você olha e fala, pô, saí do nada, tudo super legal, já comprei uma motinha nova e há dois anos atrás eu estava sem nada devendo 20 pontos. Então, quer dizer, esse negócio das fitas, ele memoriza, me memoriza e dá essa grande vitória da minha vida que me mostrou uma das épocas que eu falei, quando a gente decide fazer algo e quer fazer, a gente realiza. A gente tem força para fazer, a coisa acontece. É o poder da nossa mente de decisão. Isso é até bom para lembrar a galera, porque às vezes o pessoal fala, pô, o cara foi uma lenda do skate, e acha que por conta disso se vive disso até hoje. tipo, não, minha vida foi uma maravilha, comprei três Ferraris, dois barcos e foi só maravilha. Cara, teve uma parte foda, mesmo depois daquele boom, tipo, ver o plano Collor, tipo, a galera deu um... É, isso mesmo. Porque nesse plano Collor aí a gente acabou, né? Muita gente fala, caramba, eu parei de andar nessa época, porque... Mas não foi só por causa disso, porque se eu decidisse ficar para andar, eu faria. Eu aproveitei a ocasião, porque, na verdade, eu estava muito estourado também, cara, ele tinha já caído muito. E por causa, por conta dessa minha adrenalina do skateboard, eu lesionei muito minha articulação, os joelhos e os ombros. Então, quer dizer, assim, eu tive um momento que eu tive que decidir, né? Tomar decisões na vida. O que eu vou fazer? A minha casa, a minha família, a minha vida, a minha estabilidade financeira ou o skateboard, né? Sim. Como o skate estava muito embaixo, eu acabei tendo que optar pela minha família, né? Porque hoje eu amo muito de paixão, tenho uma filha linda de fazer 14 aninhos agora, linda pra caramba, tenho uma esposa legal, maravilhosa, que me ama, tenho minha mãe, seis, cinco irmãos vivos, éramos seis, não, estão quatro, quatro vivos agora, Temos seis, morreu um, mas sempre a minha família em primeiro lugar, todas as coisas que eu faço em função da minha família, depois meus amigos, então essas decisões tem horas que você tem que decidir na vida o que vai fazer, isso é muito importante, né? A gente tem, depois dos 30, o homem resolve ganhar dinheiro. Sim. Não, eu até gosto de lembrar disso, ele só curte. Eu gosto de lembrar disso, porque, tipo, muita gente vê, tipo, sou fã do Dinho, sou fã do Fred, do Cujo, tipo, e quando às vezes, tipo, a pessoa, tipo, cata e posta lá, tipo, ah, estou vendendo fotos autografadas, daí fala, porra, o Dinho está vendendo fotos autografadas, tipo, é foda, né? Tipo, mas, meu, tem que ajudar, tipo, ah, o cara, mesmo agora, tipo, vai fazer uma live, chega junto, tipo, mostra para o mercado que o cara tem público, porque são essas pequenas coisinhas que fazem, tipo, mostrar para o mercado nacional, tipo, o old school tem público, essas lendas tem público, então vamos fortalecer eles, vamos investir neles, porque vale a pena e dar retorno, porque, tipo, não é só de tapinha nas costas que lenda vive, não, cara. É, a gente, é, Marcelo, eu acredito assim, por exemplo, esses caras todos que foram, é, ícones, é, todos eles têm essas histórias, e todos eles passaram por momentos difíceis, e, inclusive, esse poder de mente que te falam, cada um tem de um jeito, sim, né, porque cada um, é, tem a sua metodologia de treinamento, e formas para poder chegar, aonde chegar, né, assim, eles são pessoas especiais, realmente, são pessoas que conseguiram adequar, assim, esse equilíbrio de treinamento, força, capacidade de mente, junto com um planejamento, decisões futuras, para poder ter, e alcançar, almejar coisas grandes, que nem alcançar, por exemplo, o Bob, por exemplo, um cara super metódico, você vê ele, concentrada em cima, às vezes, da plataforma, o Eda, Mineirinho, é, todos os outros, Negão, Tio Liva, Jorginho, aquelas pessoas, são todas metódicas, e são que nem artistas, né, porque eles são, eles têm a fórmula de como conseguir esse sucesso que conseguiram, não é à toa que a pessoa consegue, é um conjunto das coisas, é um conjunto de várias coisas que faz, então eles têm que ser realmente valorizados e têm que ser ouvidos, né, terem que ser ouvidos. Eu gosto de... No nosso país, a gente tem esse problema, né, de não dar... Os Estados Unidos conseguem valorizar muito os seus ícones, suas coisas, porque eles têm mais estrutura financeira, né, mas temos muita bagunça. Mas, até nos Estados Unidos, até o Halk chegou a falir. Halk, Rousseau, tipo, boa parte deles chegou a falir em determinado momento. Sim, então, você vê momentos difíceis da vida que todos passam, né, só que a diferença é que deles, o mundo inteiro abraçou eles, então eu acho que, assim, o mínimo que o pessoal no Brasil tem que fazer é abraçar os nossos old schools, nossas lendas. Tipo, eu digo nossas lendas, tipo, de verdade, tipo, como assim, como você, o Fred, Cujo, o Negão, o Tio Liba, entre dezenas de outros aí, tipo, que, cara, realmente estão no momento, tipo, alguns estão precisando, outros nem tanto, mas, tipo, cara, vai lá, fortalece essa galera, chega junto com essa galera, e, tipo, cara, é aquela coisinha do, clica no like, os caras fazem uma postagenzinha, clica no like, é o mínimo que a gente faz, para fortalecer a nossa cena. Tipo, não só passar o olhar e falar, que da hora, não, mas clica no like, para você não é nada, mas para ele apresentar para um patrocinador é muito. É importante isso, é uma questão de valorizar a nossa cultura. Agora, nós temos um problema muito sério, assim, em termos de, vamos entrar no assunto político, né? Não vem ao caso aqui, porque aqui é skateboard, board, mas nós temos uma falta de estrutura muito grande, né? assim, não é culpa, às vezes, também, da nossa galera. Sim. É mais a nossa evolução realmente em termos de país, né? A nossa capacidade de ter essa energia que te falo em conjunto, né? Talvez toda a nossa confusão hoje que vem é do mundo político, as coisas... Sim, reflete na gente. É um reflexo da nossa... do nosso povo, do nosso nível hoje cultural, né? De evolução, que por sinal, para Deus e para... para a evolução das coisas, não é nada, né? Porque cada um tem a sua data e sua hora de... Sim. Com o mesmo valor, né? Quando você vai olhar uma criança imatura e você saber que ele vai se tornar um homem capaz depois dos 30, então, assim, tem que passar, tem que passar por aquilo, aprender, viver, para poder saber. Então, nós sabemos que tem fases. Então, o nosso país hoje está numa... eu acho que está em crescimento ainda, então, temos coisas ainda que temos que passar para poder valorizarmos a nós próprios, né? Com certeza. Nós mesmos. Ó, só dando um salve aqui, galera que entrou aí agora. Sim. O Ratones entrou aqui com a gente, o Ricardo Brito está aqui com a gente, o Sopa, e o Cezinha Chaves, nosso entrevistado de quinta-feira, que até falou aqui, como que era? O negócio que é a volta, agora é a volta do atletadinho. Ah, sim. Poxa, é verdade, hein? O Cezinha sempre com as frases muito boas, né? E ele está certíssimo, porque nos meus treinamentos lá, é desse jeito, você vê, agora eu estou forte, magrino, novo, com o peso correto, né? Fazendo os alongamentos, e sempre aquele esquema do dia mesmo, é treinamento, é coisa séria, não é para brincar de skate, não, a gente vai para treinar, eu falo para o Ricardo, o Ricardo fica, caramba, vamos treinar, e eu puxo ele. Só para não ser injusto também, o Minhoca está aqui também. O Minhoca e o Bronzinho também entravam aqui. O atleta ali voltou, no limite dele, com 54, mas voltou, o atleta nas mesmas atitudes, com as manobras boas, mas não o super voador, com a força de explosão, que só vai ficar para a próxima vida, quem sabe com os skates magnéticos, hein? Já pensou? Nossa! O skate vai evoluir, a gente vai voltar em 30 mil, depois de agora, estamos em 2000, vamos voltar com 20 mil, alguns skates magnéticos. O Guinho está de volta. Só para não ser injusto, também está o Minhoca, e está também o fisioterapeuta aqui, Ricardo Moura, e o Bronzinho Mendes. É isso aí, a galera de Santos aí, um abração para a galera de Santos. Deixa eu pegar aqui. O Sumon perguntou aqui, Dinho, qual foi o champ que mais marcou sua vida? Qual foi? O campeonato. Não escutei. Qual o campeonato que mais marcou sua vida? Com certeza o Itaú, né? O Itaú foi assim um... Além de ser um época para a história nacional, para mim foi um evento muito bem organizado, uma estrutura super legal, convite dos melhores atletas, o tipo da competição também foi uma coisa única, super legal, que foi homem a homem, uma coisa bem interessante. para mim foi a Copa Itaú. Eu estava no auge da performance, eu estava andando muito naquela época, uma força de explosão muito grande, com os aéreos constantes e estilosos, né? Sim. Então, para mim, o Itaú, a Copa Itaú foi a primeira Copa Itaú, foi assim o melhor evento da minha carreira. e teve outros eventos super legais também, mas esse marcou, para mim, foi o melhor. Inclusive, as melhores fotos, aquele método lindo, A pena que eu errei o McTwist lá na final, eu podia ter acertado o McTwist lá. O Cezinha tem quase todos os vídeos do Itaú no arquivo dele, hein? Fica a dica. É, então, eu sei. Nossa, ele já botou lá, eu já vi minha volta da final, já tenho ela gravada muito dez, inclusive, eu acho que pela edição dele mesmo, para salvar o YouTube. É uma volta super dez, tem um judoer, assim, muito bonitão, estilosão, igual o do Rossoy, e aqueles métodos, tem o Liener, tem um bike-air, assim, final, eu guardei para o final. Muito dez. Obrigado, Cezinha. Olha, o Fred pedindo para o Cezinha também, que é alguma coisa dele. É, a volta do Fred, que eu vi agora no Itaú, cara, que volta, cara, eu não tinha nem percebido naquela época, porque a concentração na competição, né, mas depois que ele postou, eu falei, caramba, tudo muito alto, leve, uma sequência, muita manobra, invertível. E ele ainda brincou, caramba, era para a gente ter ido para a final, eu falei, puta, ia ser super legal, mas você não ia ganhar de mim nem ferrando, porque eu estava muito foda naquela época. Não, o... entrou na plataforma, eu falei, cara, acabou, acabou, eu ganhei, não tem como fazer mais nada aqui, eu estou pegando fogo. Eu falei, deu uma pirueta em cima do Ralph, assim, aqueles que querem fazer o breakdance, sabe, estava adrenalizado, deu uma pirueta, começa logo, quando eu vou descer, vou arregaçar tudo isso aí, estava apagado. Quando eu vi, pum, 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 um atrás do outro, o negócio até se assustou, desanimou, assim, falou, não tem mais, jeito, o cara está muito demais. E o sol, cara, dá uma energia muito forte, né, então, aquele lá estava 40 graus, 39 graus, às vezes, a gente competiu perto de meio dia, sabe, correndo, começou 10 horas, 11, foi competindo, competindo, acho que foi os dois dias desse jeito, chegou perto das finais, lá para a tarde, mas tem fogo, cara, assim, pegando um fogo, o Ralph, e eu adorava aquilo, porque eu achava que quando eu, eu acho até hoje, que quando eu esquento, eu fico mais flexível, porque os nervos esquentam, assim, eu sempre fui um cara meio duro, assim, o sol me aquece, e eu fico, assim, esquentado e mais flexível, então, eu gosto do sol, eu gosto de andar com o sol batendo na cabeça, sorrando, assim, isso é louco, acho que aí os caras ficaram em desvantagem para mim, né, porque os negros entravam com aquele sol na cabeça, falavam, pô, acabou a sétima, e o Dinho estava voando, muito 10. O Cuxi falou aqui, o Eda Bigodinho, lembra dessa frase dita pelo Ed Mota? Sim, sim, pô, que 10, cara, isso foi um campeonato, inclusive, foi no Rio, eu não me lembro agora direito, o pessoal aí vai lembrar, é feste, feste, não sei o que lá do Rio de Janeiro, e o Ed Mota foi convidado para fazer o show, né, e depois do evento que nós ficamos em, eu não me lembro se eu, acho que o Eda ganhou, não me lembro se eu, acho que eu fiquei em terceiro, porque não andei muito bem, caí, o Bigodinho ficou em segundo, eu acho, não me lembro se eu fiquei em segundo ou o Bigodinho, mas o Eda ganhou, e... Alternativa Rock Skate. E aí na entrega de... Hã? Alternativa Rock Skate. É, isso mesmo. E aí na entrega de premiação, o Ed Mota que entregou, e ele estava fazendo o show na hora, né, e aí ele começou aquele negócio, Lemuel, foi pro céu, aí eu subi lá junto com ele, comecei a cantar com ele, foi pro céu, e aí eu, o Eda bigodinho, o Eda bigodinho, o Eda bigodinho, aí eu subi nas costas, de moto, eu cantava com ele, sabe, ele grandão, assim, e eu subi nas costas, Lemuel foi pro céu, foi muito dez, cara, gente, foi um dia tosse. O Cezinha falou que tem no canal, pô, pelo amor de Deus, eu quero ver esse vídeo, pelo amor de Deus. Super dez, esse dia foi inesquecível. o Cezinha depois me manda o link, se tiver lá, porque eu quero dar uma olhada nesse vídeo. É inesquecível esse dia, o Ed Mota cantando, Lemuel foi pro céu, né? Não, até antes de continuar... Isso combinou, Lemuel deu aéreo, foi pro céu... É, a não ser se fosse no... no outro lá, que você caiu na galera, né? É, nossa, isso daí também caía bem, né? Aquele era o... Aí eu vou pra galera... O club lá era só rock'n'roll, rock'n'roll pesadão, rolou o maior Red 4 lá, puta show também. Ó, antes de responder mais perguntas da galera, eu queria até, porque a gente tava falando de valorizar o Old School, e a gente tá num momento onde foram lançadas várias peças, né? Tanto o reício, quanto, tipo, peças novas, né? Baseadas em Old School, e tá aí, a Narina aí, eu fiquei sabendo que tem coisa nova pra vir, dá pra falar, ou a gente vai ter que esperar, o que você pode falar aí pra gente? É... Hum? Não, 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 então, é, põe a Narina aí, filha, põe, olha a minha filhotinha aqui, filha, não fica com vergonha, não, eu tenho vergonha, tá linda nessa camisa, a minha boneca, a minha boneca é a coisa mais linda que o papai tem, então, deixa eu botar meu leãozinho lá de fundo, sim, nós temos um projeto de um shape, de um, assim, ainda em estudo, né? e se Deus quiser, do jeito que é o Gilberto e as coisas que ele sempre fez, vai ficar tudo bem e vai sair, né? Então, vamos esperar um pouquinho. O Dion vai ter um um leãozão maravilhoso, né? Mas aquele que você me mostrou lá, cara, na coisa, super 10, né? A arte vai ser o Edmoto sendo atacado por um leãozinho, queria achar aqui a foto, eu achei uma coisa maravilhosa, mas, cara, a gente pode dizer mais ou menos assim, o leãozão é por causa da energia mesmo e da da força, né? Inclusive, eu vou contar a história do módulo, como foi. Eu, o Pro falou, vamos fazer um módulo, e aí, cara, como eu tinha muito essas coisas na mente, de força, energia, de coisa, eu falei, vou perguntar para minha mãe. Minha mãe vai me dar essa resposta, qual vai ser o meu módulo e qual vai ser meu símbolo? Aí, eu fui nela, não tem coisa melhor que a mãe, né? Aí, eu falei para ela, mãe, é o seguinte, eu estou, sabe aquele patrocinador lá, que eu estou andando no skate e tal, está me patrocinando? Ele vai lançar um shape no meu nome, para vender no Brasil todo. E aí, eu preciso ter ideia de uma coisa legal, o que a senhora falaria para mim? Aí, ai, que linda. Esse daqui é o Dinho Model 2, né? Esse da época, o 2. Da hora. que foi o Dinho Model 1 aí, filha, para ver se você acha. E aí, ela falou, olha, quer saber, filho, não, esse é o 2. Quer saber, filho, o leão, ele simboliza uma força maravilhosa, isso vai ser bom para você. Aí, eu falei, caramba, que legal. Aí, eu fui lá e disse o Prol, que foi o Roberto, né? O Roberto Peixoto lá, que é nosso amigo aqui, que fez em Santos, que ele posta muito, ele tem o maior orgulho desse shape, super lindo, vendeu no Brasil todo, um maior tempão, fez o prédio, fez o Kiz também, e aí ficou. E o leão, cara, tem um poder super legal, porque me deu uma força maravilhosa na vida, quer dizer, eu tenho um símbolo dele até hoje. E esse daqui, quem me deu foi minha filha e minha esposa. Não, lindo demais. Esse quadro enorme, legal, grandão, né? Às vezes, quando eu quero ter força na vida de alguma coisa, eu olho para isso aí e penso, caramba, bicho, vai, tudo vai dar certo. Deus é grande, eu tenho uma força enorme, vai dar tudo certo. E aí, vai que as coisas andam bem, né, cara? Simbolizar a energia das coisas que nós fazemos e manter a meta de mente, as coisas fortes, elas nos trazem positividade para as vitórias. E o artista original ainda está nativo? É? O artista original ainda está nativo? É o Roberto, Roberto Peixoto, o... A gente chama ele, o apelido é Lee, né? E você tinha um topete que parecia um leão. Eu até esqueci agora. Ele está aí, nativa, ele é um pintor de quadros, né? Ele é um artista. E está aí, com orgulho, um abração aí para ele. Ele deve estar vendo a live, né? Talvez. Meu amigão, estamos juntos. Obrigado por nós termos essa história junto, né? Você foi o artista da imagem e eu fui o cara que carreguei ela junto com a carreira. Duas mensagens legais aqui foi, você tinha um topete que parecia um leão, o Sopa disse. É, então, olha lá. Está aqui até... Não é? Não está mais um leão, estou perto. É, minha filha fala aqui. Pega aquela fotinho que você falou daí. A minha filha falou que eu tenho essa ondinha aqui, bota e põe. E ela falou também. Caramba, papai. Super legal, né? Aí, aí já está mais leão. É. É. dez, né, ó, topetão? Isso daí eram as ideias do Fred, viu? Mas o Fred está bolado que ele não escolheu o desenho dele. Ele está falando aqui no Fred. O Fred começava a incentivar a galera para fazer essas coisas aí, que ele mexia tanto no cabelo que o cabelo dele até caiu, tanto que ele mexeu, que eu passava muito... Fred, você vai falar, teve uma vez, cara, eu vou contar mais uma agora aqui, que a gente ia guardar aqui, mas... Não. Teve uma vez que o Fred incentivou o Kid e falou, Kid, vamos pintar esse cabelo aí com água oxigenada, cara. E aí, bicho, você não sabe no que deu, cara. Ele falou, não, vamos passar um pouquinho para ficar loiro. Cara, o cabelo do cara ficou branco, cara. Mano, quando ele chegou em casa, assim, a mãe dele olhou para ele, assim, falou, caraca, quem fez isso? Acabaram com a sua vida. Ela falou, ela falou essas palavras mesmo. Acabaram com a sua vida. Acabaram com a sua vida. Aí, puta, nós botamos a mãe do Fred, a mãe do Kid ligou para o Fred, cara, deu um maior esculhão nele. Você acabou com a vida do meu filho, o que você fez com a cabeça dele? Você acabou com a vida dele. É. Muito louco, Lance, assim, o Kid foi na onda, e eu também, assim, também fez um topetão, na época, deixava só a metade para o lado, deixava crescer só o topet daqui, né? Aí, depois, eu deixei o cabelo grande, agora está caindo, que nem o Fred, olha lá, já está chegando lá, olha, ai, caceta, a entrada está aí, vai cair tudo já, já daqui a pouco. Eu estou com uma dúvida aqui, a Luciana, quem que é? Luciana Gaboff. A Luciana é a irmã do Fred. É, a irmã do Fred. Luciana é o Weck. Luciana é o Weck. O Sopa, o Sopa falou que estava no dia. O Sopa falou que lembra dessa história. Ah, a Luciana está na Austrália. Sim. Kidão deve estar doido. Eu só estou pensando que, o Fred, ele fez uma live comigo, que ele foi bonzinho pra caramba, nas histórias dele. É, é verdade, é. Ele pegou bem leve. Tem tanta coisa pra contar que, nossa, se a gente for pagar tudo mesmo aí, muita gente vai ficar nervosa aí, porque não acho que não vai dar pra contar tudo, não. Tem muita coisa. Eu quero, eu queria muito o Kid aqui, porque, pelo jeito, as mesmas histórias tem vários lados, né? É, isso, é. É verdade. Nossa, vai ter umas também que eu também devo acabar me enroscando aí. Mas tudo bem. Deixa eu pegar, tem uma aqui, o Ratones tinha perguntado aqui, né, se você pensava em ter um ProModel com alguma marca, e falou que se sim, pra deixar ele fazer a arte. Então, agora, eu acho que nós estamos aí em projeto com a Narina, mas não que eu não possa fazer futuramente, sim, Ratones, com certeza, né? A gente vai estar aberto sempre a divulgar o skate nacional, se for pra ter uma coisa com qualidade, legal, e a gente bolar super legal, eu topo, sim, não tem problema. Mas eu acho que agora, no momento, fica meio, quer dizer, que eu tô falando com o Gibertão lá da Narina, né? Vai, se Deus quiser, vai sair um bonitão aí, galera que esperar. Inclusive, a Narina, eu tô fazendo de várias pessoas, lá, mas super legal, vai ficar bom pra caramba, e eu não posso falar muito sobre isso aqui, então, novidade, a galera aguarda aí, mas vai sair sim. Eu nem vou ficar perguntando, porque daí depois eu recebo umas mensagens do Gibertão, você fica cutucando pros caras falarem. Deixa legal, é legal botar um pouquinho aí pra galera, uma pitadinha, né? Pra eles ficarem esperando, porque vai sair sim. E pode crer que, agora passando esse negócio todo aí, né? Dessa época mais difícil que a gente tá, a gente vai dar um gás nesse... Quem falou aqui? Dinho, nosso herói, salve, skate, Santista, na life. O Bruninho, Ângelo, cara, o Bruninho, um abraço, meu garoto. Eu sou seu fã. Eu falei isso ontem pra ele na pista. Ele, você que é o mestre, você é meu mestre. Aí ele abaixa assim, a mão, se deita no chão, assim que nem o cara faz o negócio do... Engraxa o sapato, né? Fala, Dinho, meu mestre. Aí eu falo, levanta não, você que é meu mestre do street. Eu sou o mestre do Banks. Você é o mestre do street. Abraço, Bruninho. E o Cuj confirmou aí que o Fred pegou leve. Aqui no coração do Dinho. O Cuj já confirmou que o Fred pegou leve na história dele. Foi bonzinho. É, é verdade. Deixa eu puxar mais alguma pergunta aqui. Não, mas o Fred, aquele negócio lá dos aprontos, lá do... Nossa, do Guarac, aqueles faziam, os caras botavam um monte de coisa em cima lá. Aquilo era problema mesmo. É, o Fred falou que você que era o cabeça do Fred. dessas histórias. Não, Nem vem com essa história aí de... Eu era o apaziguador. Eu era o cara que apaziguava tudo. Segurava a molecada, senão eles iam aprontar demais, assim, cara. Eles zoavam muito, não parava. Eu tinha que segurar eles. Eu era o mais velho. Mais uma pergunta aqui. Ale9SK8. Dinho, você tem o seu shape de época ainda? Cara, não tenho, cara. Eu acabei dando para o meu sobrinho. E outro shape que eu tinha, super legal, que tinha um skate completo, tudo, o Muretinha, o Enzo Muretinha, que é fã do Mureta, e anda aqui de skate, me pediu. ele falou, caraca, eu sou seu fã, você do Mureta, cara, e ele falou, putz, você não arruma um shape para mim, tio, eu sou seu fã. Eu falei, eu tenho um inteirinho lá, eu vou te dar. Eu dei ele completo para ele, com skate, roda, tudo, ele pôr na parede lá, ele ficou super feliz. E eu acho que essas coisas funcionam mais na mão de quem gosta, quem está vibrando, coisa assim. E eu não gosto muito de guardar muita coisa, não. Você vê que, cara, você não sabe o que eu fiz com os meus troféus. Eu reciclei eles, assim, olha que loucura. Eles ficaram muito, assim, muita coisa, sabe, cara? Eu falei, quer saber, o negócio atrapalhando tudo aqui, fazendo uma puta, ficando velho, e eu falei, quer saber, tem que estar sempre renovado, as coisas na vida, tem que limpar guarda-roupa, limpar tudo, não gosto de coisa antiga, guardada dentro. Hoje eu tirei, tirei essas coisas aqui, cara, eu tirei essas coisas de dentro do guarda-roupa. Olha a velô, que linda, olha a velô. Que coisa maravilha. Olha o teto aí, não dava para alcançar, não, de jeito nenhum, né? Nossa senhora. Aí o cara, tirei. Mas olha, o judoé do cara, né, mano? Brincadeira, que nem. Aí, o Rossoy falar, pô, chegou legal, hein, mano? Você está aqui, é lá na Paulista, lá, aquela competição, né? Narina, Gapro, o Murita bateu nesse teto aqui, lá para cima. E a gente chegou perto. Deixa eu só falar para o pessoal aqui, o Fred está começando uma revolução no chat para invadir o show, para invadir a live. Ai, cara, você... Fred, só dá mais um tempo, deixa só a gente responder as perguntas da galera, o que você acha aí? Um finalzinho aí. Olha só, teve um fã meu, cara, ó, quem quiser, aí depois me fala em off, lá, que essas revistas todas, eu dou, porque brincadeira, cara. Um fã meu aqui, que veio aqui, ó, me deu um monte delas, um monte da, da Ieda. Cara, eu acho que foi o sábado, o sábado lá, caramba, nossa. Aí eu pensei, cara, eu fico guardando isso. Olha isso, mano, isso daqui pesa para caramba, é tudo revista, skate, um veral, e é, muita coisa aqui. E aí eu mesmo fico, putz, isso eu gosto de ficar guardado, né, cara, não pode, tinha que estar na mão do Cezinho, que trabalha com isso, ou alguém que... Aí eu dou, às vezes, para um garoto. Você não viu, até o que aconteceu com a coleção do Folha, agora, há pouco tempo, que o Sculpe, olha o muretão aqui, olha o muretão na Stones, olha o paralelo, cara, mano, que coisa legal. Isso também foi um deus do skate, né? Porra! Tô fã dele. Ó, só para deixar avisado o pessoal, então, muita coisa, tá marcado, a gente vai agendar uma, equipe HProl, o Fred aí já falou que topa, o Dinho tá na live, então ele não tem opção, aí uma hora ele vai aceitar, e vamos convencer o Kid aí também, que seria muito louco, né? Beijo, Lu! A Lu tá dizendo aí que tá saindo já, né? A gente já vai meio fechando também, que a galera fica cansando aqui, pode ir, um abração. Se você for ver o que tá entrando de pergunta aqui... A Luciana tem que sair, tem que trampar, né? É que lá, na... Uma coisa lá deve ser mais tarde, né? Você tem uma ideia? Posso pegar mais uma pergunta? Pode pegar, pode pegar. Dani Peixoto, Olá, Adinho, conta pra nós como foi pra você voar mais alto que Ken Park no Leblon Itaú em 1989? Cara, que legal! Dani, um abraço grande aí, um beijo muito grande, super legal, você tá na live aí. Ah, pô, cara, foi muito 10, porque, assim, o pessoal tinha essa rincha, né? O pessoal tinha essa rincha, falava, pô, cara, os gringos vêm aqui, detonam, e a gente fica só chupando o dedo, vendo os caras. E aí, na hora da competição, depois que acabou o evento, teve a apresentação do Ken Park, e o... Mickey Alba, acho que teve mais um lá, que eu não me lembro bem, tava tão pilhado que... E na hora, nós começamos a andar, e aí, cara, entrou a adrenalina realmente, porque um me mandava mais um aéreo mais alto que o outro, e o Ken Park lá, querendo... Ele nunca foi de dar uns aéreos muito grandes mesmo, mas ele voava, voou alto também. Sim. Porque eles, os gringos sempre tiveram um nível muito superior ao nosso, em todas essas coisas. Eles tinham... Gator. Uma base muito grande. É, o Gator. Ah, isso, caramba. A pena, o Gator faleceu, né? Ele faleceu? Não, o Gator, não. Gator, Gator, Mark Gator, Goski, não é isso? O Gator, o Gator, ele tava preso, não tava... Aparecido, não, um engano meu. O Gator tava preso. Foi outro, então. É, então, por causa da... do estrupo e tal, É, assassinato. Mas eu acho que depois ele... Ah, não, desculpa, confundi, eu acho que foi o Jeff Phillips, né? É, o Fred confirmou, aí, tá preso. Desculpa, engana isso. Não mata o cara não, porra. Então, mas respondendo a questão da Dani lá, era, puta, super legal, porque a gente pegou fogo ali e mandou, né? Falando que o Brasil... Inclusive, o Miquel Alva comentou depois comigo, com a gente na plataforma, Até o Fred comentou, tal, que ele falou, pô, vocês tão voando muito alto, faltam as bordas, né? Trabalhar mais a borda, mas a... o tamanho do copping do... do Itaú, né, cara? Era isso aí, assim, cara, você ia dar um port slide, ficava assustado, fizeram um poppizão do tamanho do mundo lá, muito grande o poppiz. Isso é louco. Mas o Miquel Alva falou, não, tem que trabalhar mais as bordas, mas os aéreos, cara, estão detonando, então. Foi super legal ter superado, realmente, porque tem umas fotos minhas, né? Aqui eu peguei uma aqui, agora a dele, é lá, né? Cadê? Ele é aéreo, muito estilosão. Cara, cadê ele? Pois eu acho. Cara. Ele dá aquela foto do céu azul, né? Um método lindo, né? Foi muito 10. Vamos a outra pergunta aí, galera. Olha o Cezinha falando aí. Não, nem estou vendo isso. O Felipe se matou, ó, o Diabes, caraca. É que aqui, eu estou vendo as perguntas do Inbox, o Minhoca... Puta, Cezinha, Deus do céu, cara? Pode ter sido as drogas, né? Mas isso é para outra... É, aí tem que ser news. Mas o Minhoca está mandando umas mensagens aqui no Inbox, você foi um dos mestres dele, junto com o Fred, o Fred, o Kid, o Panqueca, e ele mandou aqui uma mensagem escrito, lembro de uma vez, indo para o Ralph da Stone, quando um Fusca capotou na nossa frente, e o Dio gritou, nossa, parece uma azeitona. Cara, meu, eu levava a molecadinha, eles eram todos pequenininhos, Porque assim, eu podia dirigir já, tinha quase 20, 18, 19, e eu levava o Minhoca, mais novo que eu, o Pingo, acho que não estava nessa seção, mas estava o Mauricinho, acho que estava o Rolamento, todos eles pequenos. Eu levava lá para outra, às vezes eu ia para a Stone, às vezes eu levava eles nas pistas, né? E, cara, eu estava indo pelaquela PC ali, que eu pego pela, você sobe ali a serra, termina, depois ali para o São Benado, você quebrava para ir para outra, pela CUPEC. E ali tem umas ladeironas, assim, cara, né? Meu, mas aquelas ladeiras ali, dos carros, cara, veio, estava terminando, passando o semáforo, assim, quando eu vi, assim, na diagonal, assim, para frente, o Fusca veio capotando, cara, ele bateu numa ponta, numa guia, não sei o que, aí ele deu um tudum, tudum, assim, sabe? E veio na nossa direção. Aí, eu olhei, eu falei, eu tinha duas alternativas, assim, ou eu freava e deixava ele passar, eu acelerava e passava por debaixo dele, cara. Você acredita nisso? Aí ele veio, tudum, tudum, eu medico o carro, assim, deu uma puta acelerada. Aí ele passou, caiu atrás, lá para trás, com Fusca vermelho, mano. Você acredita nisso? A molecadinha ficou em choque, cara, em choque, não conseguia falar. Aí, cara, eu passei aquilo, assim, o carro quase caiu em cima da gente, assim. Isso é louco, mano. Aí eu acelerei e passei por baixo, literalmente, assim. Aí eu saí, parei assim, falei, caraca, aí comecei a pensar, assim, será que o cara está bem? Aí vi aquela, no retrovisor, a multidão já juntando, né, aquela coisa toda, eu falei, pô, não está nem fazendo nada ali, né, vamos andar de skate, eu falei para eles. Tá bom, Deus abençoe, está tudo certo, nós passamos por essa aqui, está tudo certo. Está vendo como os anjos protegem a gente? Pum, vamos embora andar, caraca, meu, cara. E aí eles não falavam nada, eles ficaram meio, assim, em choque, sabe, assim, ficaram em choque, olhar para trás, era tudo novinho, né, por um instante, assim, olhando, caraca, o que que aconteceu, né, mano, que o cara explodiu lá atrás, e a gente foi embora, foi andar, a gente era novo, né, cara, eu falei, pô, não vai adiantar eu parar aqui, para ver o cara, eu não fui o culpado de nada, porque o cara passou por cima de mim, né, mano, ele veio, sei lá, porque que ele capotou lá, bateu lá e capotou, não sei o que aconteceu. O Minhoca falou que era só ele que estava no carro. Tá, até o Minhoca, o Minhoca, o Minhoca ficou em choque, estava o Mauricinho, estava, acho que o Armando, o McTwist Skateboards, que até a propósito, vai lançar um modelo aí, uma colada aí com o canal, poucos modelos, mas, meu, já estava pré-venda lá, quem quiser, entra lá, chama eles, compra lá, vai ser uma maravilha, ele mandou, a sonoplastia é a melhor, e olha, não foi a primeira sonoplastia do dia, né, que teve o da Roda Gringa, que essa daí eu não esqueci até agora, porque foi o, vux, vux, e daí, vó, é, foi, meu Deus do céu, vai lá em som, olha só, vou cantar um som, vou tocar um som, meu Deus do céu, segura aí, deixa eu ver se eu consigo, vou dar aqui, agora, o que que eu espero? vai lá, vê se sai o som, Marcelo, se liga, a molecada se reuniu para levar uma prosa, qual esporte era o mais radical, skate era a resposta, skate, 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 skate ou nada, eles gritavam, quanto mais treinavam, bababaúba, bababaúba, ababaúba, ababaúba, bababaúba, bababaúba, hey belhote, não esquente a cabeça, deixe que eu faço, eu faço para você, ano na calçada, não olho pra frente, arranco a canela, De quem tá na frente Até Big Mose já aprovou Vai dar um skate Pro seu amor Babalaúba 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 Tem que gravar isso É, tem que gravar Essa música Pro Moda é o caralho, grava um CD Essa música é do Ratos de Praia Essa música é do Cambuim Cambuim deve estar assistindo a live E do Paulinho Essa banda, fiz parte dessa banda Uma banda de blues Nos anos 90 Depois que a gente pareia de andar de skate A gente fazia um bluesinho super legal Tem várias músicas do Ratos Tem aquela Sou o cara mais maluco do planeta Não saio do pico Pra que ninguém me aborreça Tenho cabelo comprido Só do lado da cabeça Por isso regói Desapareça Só entro no mar Quando tem ressaca Minha prancha Minha prancha Arrombada Sem cordinha Só levo Caxote na cabeça Rolo na água Sem parar E tem músicas minhas, Marcelo Tem uma que eu fiz Pra minha filha É no quebra-mar Hoje o dia é de skateboard Não vou trabalhar Qual do minha filhota É bem cedo pra tomar o café É no quebra-mar É no quebra-mar Olha a letra que legal Sou um céu Só um céu Só um mar A ilha de Urubu Que sabe Os amigos A treinar De manhã Bem cedo Só um céu Só um mar A sete um é No quebra-mar Carlinhos A girar A ilha de Urubu Que sabe O som das águas Batendo no mar De manhã Bem cedo Só um céu A sete um é No quebra-mar É um blusão É, o pessoal já tá falando aqui Compra o Ressui E ganha um CD Tá legal Deu pra ouvir o som legalzinho Deu É, aquela coisa Às vezes na live assim Fica meio A transmissão não é perfeita Mas foi bem Ficou legal, né? Sim Tá legal Não Tem várias músicas Que a gente fez de banda Muito 10 também Uma fase minha Meio música Até hoje eu toco bastante Legal Fiz uma música Pro meu sobrinho Chego em casa do trabalho Meio cansado Vou para o meu quarto Vejo tudo bagunçado Que sim Meu sobrinho que sim Ele é maluco Corre atrás de avião Meu sobrinho que sim Joga o meu rádio no chão Já vira o meu violão Arronhece mochado Fica pulando o dia inteiro E só faz confusão Meu sobrinho que sim Meu sobrinho que sim Aí eu falei assim Já fazia a confusão E trancava ele no banheiro Dá um tempo que sim 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 Fica trancado meia hora No banheiro Pra você melhorar Fica trancado meia hora No banheiro Pra você melhorar Fica trancado meia hora No banheiro Pra você melhorar Essa é a composição própria. Muito legal. Essa música do Quebra-Mar também ficou super legal. Eu postei uma session andando com blues assim, que ficou lenta, sabe? Super linda, muito bonita. Legal comprar umas musiquinhas, né? É, eu não tenho experiência. Vamos lá no chat. McTwist Skateboard falando... Ficar meio chato, você fala pra mim e a gente encerra. McTwist Skateboard falando aqui, vai rolar com o ver artístico, galera. Só fazendo um pix. Tá legal, então. Tá legal, a galera curtiu. Isso é bom. Como não? Música é uma coisa difícil. Porque assim, estuda, estuda, estuda. Quando faz, tem que fazer bem. Ó, recebi aqui o... Não, não vou limpo. Obrigado. O Jaspion perguntou aqui. Quem foi o maior rival de campeonatos? Mureta, Negão ou Oeda? Cara, não tem, né? Porque, na verdade, cada um foi numa fase, né? Mas, olha, eu vou dizer, cara. Eu acabei virando o segundo lugar mesmo. Porque eu ganhei alguns. Foi lá no Sul, que eu ganhei do Mureta, né? Sim. Foi um campeonato super legal. Dei uns layback rollout. Mureta andou bem pra caramba. Eu ganhei dele no Sul, lá. Num estádio de futebol. Não me lembro o nome do evento. Do Oeda. Não consegui ganhar, porque... Você vê, ele... Quando ele passou pra pró, ele passou assim... Não caía, cara. Ele era perfeito nas apresentações dele. Eu andava muito no Gofurich. Às vezes podia andar até mais, mas... E eu errava alguma coisinha. Então, ele ganhava, porque os campeonatos, naquela época, tinham muita constância, né? Eram cinco, quatro voltas inteiras. E valia a média. Hoje em dia, se faz uma boa, você ganha, né? Mas, assim, eu acho que... E o Negão? Negão ganhei mais, porque, na verdade, ele tem uma geração anterior à nossa, né? Ele veio antes de mim. Ele segurava um pouquinho antes os aéreos. Então, eu admiro muito o Negão pela capacidade dele de transformações em épocas, né? Depois que eu parei de andar, ele continuou, assim, a nível... Tipo, andando com os caras do X Games, vamos supor, né? E indo para as finais do X Games com o jeitão dele lá, que ele começou numa geração de antes dos 80. Sim. Eu acho que deve ser por aí. Então, eu quero parabenizar ele pela essa longitividade, né? O cara conseguiu passar gerações e entrar para as finais de todas, assim. Então, não tem. Não tem o maior adversário? Não tem. Eu acho que o maior adversário éramos nós mesmos, né? Se superar você mesmo cada vez mais e ficar cada vez melhor. E eu fiquei feliz com o meu segundão a vida toda, porque eu sempre dizia... O segundo lugar é esperançoso. Você tem que sempre lutar para conseguir mais. O primeiro relaxa um pouco, porque eu acho que é o melhorzão, né? Sim. Então, o segundo lugar sempre foi a minha meta. Eu sempre fui muito feliz com isso. Ficou legal. O importante, meu, é estar lá, estar se divertindo, estar curtindo, se não... Competir. Agora, eu sempre fui muito competitivo, cara. Eu respeito para caramba, mas na hora da competição, eu sou, assim, eu entendo adrenalizado, mas sou cabeça no lugar. Se eu ganhou, ganhou. Teve uns campeonatos que... Por exemplo, o campeonato da Ultra, que eu dei aquele McTwist lá. Falou, Dinho, você ganhou. O Ita não ganhou. Você ganhou. Ganhou. Você ganhou moralmente. Aí eu falei, não. Ele ganhou porque ele ficou em pé e eu caí. É só isso. Eu posso ter feito as melhores manobras, mais bonitas. Andei mais estiloso um pouco, porque ele estava começando, né? Porque ele não vinha meio quadradinho, mas ele não errava de jeito nenhum. Ele fazia umas coisas assim, aquele Madonna no foot, assim, né? No foot in to tail. Fazia umas coisas muito básicas. O Graysmith in front, o reverse. Coisas super difíceis, assim. E ele ficava em pé e não errava. Sim. Então, quer dizer, eu expliquei aos caras. Eu andei mais bonito, mais alto, dei McTwist, tudo, estilosão. Só que ele ganhou porque ele ficou em pé. E é fato. Eu tenho que treinar mais para melhorar. E eu estou feliz com o meu segundo lugar. Está tudo bem. Eu queria cada vez melhorar mais. E aí eu tive recompensas, né? A Itaú, por exemplo, foi uma. As outras também que eu ganhei no Sul, lá, Skating Invade Vitória, teve vários. O Bowl da Radicida, eu também tentei dar um McTwist ali, ganhei também, né? Então, tem vários lugares que eu ganhei. Não, mas é como eu te falei, isso não te... O fato de você sempre focar lá no segundo, isso não tira o mérito de você ter sido e ainda ser, né? Um dos maiores skatistas de vertical do Brasil. Tipo, seu nome está lá, está na história. Tanto que, até pegando aqui, o Magu falou, nunca tive um shape do Dinho, mas desenhei no meu shape sem marca. O Magu é um puta artista, acho que para ele desenhar o seu shape no shape dele foi dois palitos, mas tipo, você viu como que era, né? Tipo, não tenho dinheiro para comprar um H-Pro, mas tipo, eu quero ter um shape do Dinho a qualquer custo. Tipo, você influencia uma geração inteira, cara. É, então, a gente influenciou muita gente, né? E o grande mérito de nós naquela época foi porque a gente não teve uma base em professor, não teve nada que pudesse, nós todos fomos autodidatas. Então, eu acho isso super legal porque isso aconteceu e a gente foi copiando os caras lá da gringa lá e botamos o nosso país no mundo, né? Sim. A Alemanha, por exemplo, foi um marco que o Eda arrebentou. Lá eu enrei, mas cheguei andando muito também, tem um saéres muito alto, enrei o Bank Twist, enrei a linha, fiquei em vigésimo e pouco, mas só da foto que fizeram de um pôster meu de um Liener Ponte lá de 360, lá já matou o evento todo do Vagapro e da Panarina na época. A gente andou muito naquele evento e o pessoal, quer dizer, o Brasil apareceu com o mundo, né? Sim. E nós todos construímos isso com o curso do nosso suor de treinamento autodidato, né? Quer dizer, o pessoal andando com material simples e com muita adrenalina e imaginação. Sim. Super 10. Muito orgulhoso de ter deixado esse legado para a galera. Graças a Deus eu estou andando até hoje. Estou muito feliz por isso. O Renatão perguntou aqui quantos anos você está? Agora, nesse momento. Eu estou com 50, 54. Eu estou com 54. Graças a Deus estou fininho. Eu não estou forte agora. Entrei de novo no preparo. Estou fazendo bastante alongamento e está difícil de andar porque, mas quando é difícil é melhor, né, cara? Tudo que é mais difícil é mais gostoso de superar. Sim. E estou treinando e, assim, eu gosto muito de Banks, né? Adoro Banks. Então, assim, também nos posts lá ainda vou postar mais. esse fim de semana deu um Rockside muito grande lá uma puta linha muito 10, assim. Então, eu estou super feliz de novo de estar andando e estou firmão. Estou aí. É uma maravilha, né? O Rolet Skate. A gente fica feliz. Vamos andar, Marcelo. Vamos. A gente tinha falado, né? De falar mais causos, né? De backstage. Mas, como o Fred já falou aí, vamos fazer depois, marcar uma live H-Prol. Isso. Para deixar esses casos para lá porque eu acho que tem muita coisa que vocês viveram juntos. E, como eu já vi que existe uma certa questão de quem que empurrava quem quem que era o apaziguador então, eu acho melhor combinar. É. Vixe, Marisa. Eu gosto de você daí. Não sei não. Mas, vamos embora, viu? Eu topo. E, é claro, né? Antes disso, eu gostaria... Vamos brincar um pouquinho. Mas, não tem muita coisa assim de... A gente brincava muito que era garoto, né? Mas, tem uns causos que vai dar para dar risada um pouco aí. Estou lembrando uns aqui, mas deixa para a live lá. Então... Vamos fazer sim. Eu já sei uns. Vamos convencer o Kid aí a fazer essa live de três aí. Fala para o Kid. Não precisa nem ter uma dele sozinho. A gente só faz os três juntos já para curtir. Porque, às vezes, o cara está meio assim de fazer uma sozinho, sei lá, né? É, não. Faz a dele. É legal ele contar a história dele. Eu acho que ele seria legal para caraca. O Kid tem uma história... Assim... O Kid tem uma história de um chínqua, né, cara? Antes de eu começar, ele já andava lá na Homero, na Gogô. Ele foi um cara, assim, que foi um precursor, um dos primeiros, realmente, do Brasil. O Kid realmente é o cara que é, assim, o precursor do skateboard, cara. Porque, antes, quando eu era... Ele tem uns cinco anos a mais que eu, né? Ele deve estar com... Perto dos 60 já. Estou com 54. E ele já andava de skate. Então, assim, ele... Essas gerações geralmente acontecem cinco, cinco anos. Cinco, cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. E ele tem uma de cinco anos antes da gente. Ele vai à época do negão, assim, da... Então, ele tem muita história para contar sobre as coisas que ele participou, né? E fez antes da gente também. Sim. E com a gente, né? Então, faz a live. Vê se ele quer fazer a live dele. Agora, eu e o Fred dão pra bagunça aí mesmo. A gente faz a zoeira aí na live. O Ricardo Brito falou aí, o grande fotógrafo aí, disse que o Kid... Ele falou com o Kid agora e o Kid está sem internet, mas mandou um abraço para todo mundo. Poxa, que legal, velho. Então, um abração. Brito, dá um abraço nele lá. Se for para o telefone aí, fala para ele ir lá para a Palmares andar comigo de novo. O Fred falou que levou uma advertência no Instagram. É? O Fred falou que levou uma advertência no Instagram. Eu não sei o que ele fez. Certo. Mas, ó, o Magu aqui, feliz pra caramba, todos meus ídolos na live. Falei, olha, se tivesse entrado mais cedo, eu tinha visto mais. O Fred falou que vai levar a internet para o Kid. Ele falou, se for o caso, eu sequestro o Kid. Kidão, ele está meio assim, ainda receoso de voltar a dar um rolê. A gente está tentando convencer ele para andar, né? Às vezes, a pessoa está desanimada, talvez por causa da... Ele está bem, mas você já está perto dos 60. Eu não sei quando chegar perto dos 60 se eu voltar com esse ânimo todo. Meus joelhos já estão vivendo para caramba, né? Não sei, mas vamos ver. Talvez, mas ele deve ter as razões dele. Mas a gente está insistindo. Vamos andar. O Fred está louco que ele ande, né? Muito 10. perto dos 60 vai falar, toca o violão aí. Vai falar, toca o violão, caralho. Não quero tocar porra nenhuma, não. Eu quero ir direto. Eu tenho cada uma melhor que a outra, cara. Olha que legal. Essa aqui é legal. Se o mar da flete isso não me abala Volto pra casa decididas o final Ligo o rádio e deixo rolar O rock and roll Não pode parar Não pode parar Não pode parar Não pode parar Minha filha está fazendo a batera aqui. Estou ouvindo. Deu pra ouvir o back vocal? Deu um monte do Ratos de Praia. Um salve aí pro Cambuim. Cambuim é fora do sério, cara. Ele fez todas essas musiquinhas. O Paulo Tico, o guitarrista fora do sério. Eu era vocal da banda e eu faço alguma coisinha no violão aqui também, mas tem muita música deles legal. A banda era pra ter lançado um CD, era até da época do Chorão também, inclusive lançamos um CDzinho, alguma coisa, mas não ficou... Não deu pra vingar porque cada um casou e saiu com um lado e eles deram umas brigas de banda, aquelas coisas. Mas tem coisas... Fim de semana sem carro, sem grana de paranoia deitado nessa cama Como é que fica a minha vida sem um carro Aquele velho me bateu de sacana Na curva da esquina Quem é que se importa? Um velho sorridente atropelou a minha porta Ele estava sorrindo Ele estava sorrindo Aquele velho safado calhorda Parteu Na minha porta Deixa quieto Se ainda vai se dar mal Vai ali o careca Você vai tomar um pau Na curva da esquina Quem é que se importa? Um velho sorridente Atropelou a minha porta Ele estava sorrindo Ele estava sorrindo Eu dou uma enganada Eu dou uma enganada aqui no violão A galera gostou Mandaram até um Está meio Evandro Mesquita Taldinho Mesquita É A voz é assim Um lasão Bem falada Mas eu gosto De umas coisas também Que você vê Tipo Nostalgia Super legal Essa não vai É nosso Robertão Os caras falam Os caras que é esqueletista Não podem escutar Roberto Carlos Claro que pode A cantinha A cantinha vive A falar de mim tudo Diz que sou maluco Esquisito E cabeludo Que não ligo Para nada Que dirijo A cantinha A cantinha gosta A cantinha gosta Gosta mesmo É de falar Diz que sou maluco E que hospício É meu lugar Mas a cantinha Quer falar A cantinha gosta De falar De toda a gente As garotas gostam De viver É diferente A cantinha fala Mas no fundo Me quer bem Eu não vou nem Dar pra vestir De ninguém A cantinha agora Está falando Até demais Porém ela no fundo Sabe que eu sou Um bom rapaz E que essa vida É uma onda É uma coisa natural E no Brasil Eu acho que isso É legal Sei que a cantinha Vai um dia Me comportar Mas sei que ainda Vai falar Segura a cantinha aí Essa mulher fala Pra caramba Roberto Carlos Os caras já estão Os caras já estão Mandando aí Toca Raul Toca Raul Puta Raul Tem um monte Beijar Um dia que a canção Está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tenha fé em Deus Essa do Roberto Também é bonita Essa é uma lição De vida Quem espera Que a vida Seja feita De ilusão Pode até Ficar maluco Ou morrer Na solidão É preciso Ter cuidado Pra mais tarde Não sofrer É preciso Sabe de Deus Toda pedra No caminho Você pode Retirar E uma flor Que tem espinhos Você pode Se arranhar Se o bem e o mal Existem Você pode Escolher É preciso Saber de Deus É preciso Andando de isqueiro Andando de isqueiro O pessoal perguntou do isqueiro Ah, acendeu Ah, acendeu Não, pra ficar aqui O pessoal Cadê o isqueiro Pra ficar Legal essa Gostou? Gostou? Eu estou falando Pessoal aí Mandem pedidos Porque em qualquer revista Em qualquer site Você vai ver o Dinho Falando da vida dele Agora cantando É só aqui Ah, é verdade Tem esse hobbyzinho Não sou um músico profissional Mas eu gosto Eu quero estudar muito ainda Porque a música É uma coisa que Sempre me chamou muito Atenção Queria ter me tornado Um músico profissional Mas é que A dificuldade na vida De trabalhar Correr atrás É impedir um pouco Mas nunca que Tenha tempo Que você não Possa realizar Seu sonho Talvez quando eu não puder Mais andar de skate Eu só vou tocar Ó Eu tenho Eu estou só vendo Que o Magu Ele vai pedir Pra fazer a live de novo Pra fazer o Pra trazer o Twin Pines Também pra tocar A gente vai começar A ter lives musicais Mas Ele mandou um desafio Ele falou Eu duvido você Tocar uma música Com Eu Sou Skatista Improvisar uma música Com Eu Sou Skatista Eu Sou Skatista? É, o Magu Mandou aí Vamos ver Dá pra sair Eu Sou Skatista Deixa eu opinar aqui Eu estou sem a Mizinha Quebrou a Mizinha Mas eu estou improvisando Vamos ver Improvisar aqui Então Vamos ver aqui Eu sou Skatista Eu gosto do som Eu quero te ver Escutando essa música Eu sou Skatista Eu sou Skatista Eu gosto desse som E vou viver Pra valer o que eu fizer Vamos andar de skate Até morrer Eu sou Skatista Eu sou Skatista Na live Que o dia é legal Eu sou Skatista E o Marcelo Leva um papo legal Nas entrevistas do Marcelo Manda legal Acerta essa galera E convida Papo e diz que eu já O som nunca para E ele pergunta As questões vão rolar Eu sou Skatista Eu sou Skatista Na live Que o dia é legal Eu sou Skatista Na live Legal Marcelo Eu sou Skatista Caraca Provisões Fiz um som Dá pra fazer O seu dingo Fazer o seu dingo De entrada Bola a letra legal Entrevista com o Marcelo Que som é legal Eu gosto de andar Despeito É só bolar a letra Legalzinha Que fica bom Essas músicas assim Você tem um Aqui serve um campo harmônico Você acaba fazendo Ela sai e desenrola Não é tão fácil Mas a pessoa Estudando um pouquinho Você vai ver Um dois fazendo Canta a bola O pior é que aqui em casa Eu tenho um baixo E uma gaita Eu não sei tocar Nenhum dos dois Gaita é muito bom Gaita é blues 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 Um dos trio clubs This morning But they can't close my eyes Three o'clock in the morning But they can't close my eyes If I'm a baby But they can't be satisfied Look around and around me, people But I can't see me found Look around and around me, people But I can't see me found In Obama, baby This is the blues, man Gosta de blues? Aí é pra poucos, hein? É, quis estudar um pouquinho, né? Mas eu gosto dele mais pausadão Eu traço isso aqui no gás Que é pra poder chamar mais atenção Mas o blues mesmo gostoso É aquele blues Da hora Você gosta de blues? Toca alguma coisa, Marcelo? Não, eu só Não sei tocar nada direito A gaita, né? A gaita é legal Se tocar em sol isso aqui ou em lá Aí você vem cá, Gatinho Pedindo mais uma aqui ainda Os caras, você fica na base aqui Você fica a gaitinha lá, né? Ó, pedindo mais uma É Toca Batman dos ratos de praia Bicho, Maria Eu não consigo não Aí o papo pegou Ah, eu não me lembro aqui Batman 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 Mas saiu, hein? Não tem Você não tem a mãe Tem que estudar mais um pouco aqui Mas tá bom Nossa, é sensacional É isso aí Vamos lá Vamos um pouquinho A galera lá de baixo Pra ver como é que tá Perguntaram aqui Dinho O que você O fotógrafo Ricardo Brito Mandou aqui Dinho O que você fez No tempo que passou na gringa? Andou de skate? Sim, sim Então Lá, cara Eu fui pra trabalhar mesmo Porque eu tinha que conseguir Minha casa, né? Então O Fred me fez esse convite lá Falou Dinho, dá pra vir aqui Vamos trabalhar, né? E, cara Foi uma época de só trampo mesmo Eu fui até na pista da Havan Dei umas voltas Mas a gente focou o trabalho Era de noite Pra conseguir os dólares Juntar e trazer uma casa pra cá E eu consegui Foram quatro anos de luta Mas eu comprei a minha casinha Eu trabalhava na Na Pizza Era das sete às onze Duas horas da manhã Depois eu ia entregar jornal Estudava de manhã Depois eu voltava Na pizzaria Cara, era assim A gente dormia Três, quatro horas Por dia Mas estudando inglês Pra poder pegar E fazer uma pizzaria Jornal à noite E depois eu entrei Na FedEx Aí eu fiquei fazendo Na FedEx Mas a pizzaria Sabe? E gás Pra juntar os dólares Todos E foi o maior foco Pra poder Trazer os dolão Pro Brasil E deu certo Foi uma Uma meta Assim Sim Os caras achavam Que não ia voltar Falei Não vai voltar mais Porque o Brasil Tá horrível demais Lá Tem um bandido Falei Não, a minha família Tá lá, cara Eu vou botar essa meta Aí Quando eu comprar a casa Eu vou sair fora Sim Não vou acreditar Porque eu não dou muito valor Pro dinheiro não Eu quero só ir voltar Pra lá E ficar com a minha família Porque aqui a gente tem Nossa vida, né? É isso aí Ó Vamos encerrando então, Marcelo? Ó Você acha que não tá Tarde? Não, não sei Pra mim Pra mim Tarde é de manhã Ó O Mago mandou aqui Ande de skate Eu morra do Grinders Caraca Eu não sei, cara Que vergonha É, não sei É muito É aquela história Que eu tô te falando Tem muita coisa Que eu faço bem Com a minha voz E na verdade Tenho que estudar muito Ramones Porque pra você virar Um músico profissional Tenho que estudar muito Essas coisas Pegar de ouvida E tal Então assim Tem músicas Que realmente Eu não vou conseguir Porque eu tô bem amadora Você foi a primeira pessoa A mandar um McTwist Em campeonato E talvez Até um dos primeiros A mandar o McTwist Não Um dos primeiros Você foi a mandar O McTwist No Brasil A marca McTwist Skateboard Tá pedindo Pra você tocar Ramones Caraca Ramones É três acordes É Peraí Deixa eu lembrar Pipe line Deixa eu ver Ramones Ramones tinha aquelas Caraca Pet Sematary Eu vou te falar Isso é verdade Não é muito Punk não Eu gostava Caramba Do Ramones Porque foi sempre Uma coisa Bem trabalhada Mas eu nunca Estudei eles Porque eu sou muito Assim Na verdade Eu sou mais Para as músicas Lentas Sabe Então Eu toco muito Diamante Sabe Essas coisas Música Meu bem querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Tenho que De pecado Acariciado Pela imensa Meu bem querer Meu coração Estou sofrendo Tanto De amor E o que é Sofrer Para mim Estou Jurado Para morrer De amor Entendeu Entendeu E eu não Perdoa aí O Ramones Porque também Fui muito fã Porque se eu fosse Mais fã Do Ramones Do estilo Do estilo de música Eu estaria com ela Aqui na manga Até o Magu Falou aqui O cara toca De verdade Gente Vocês ficam pedindo Punk rock Tosco O cara não vai saber Tocar mesmo Não é assim Todas as músicas Tem que ser Trabalhadas Principalmente o Ramones O Ramones Era um punk rock Na época Que trabalhava o som Por isso que a gente Gosta muito Eu pessoalmente gosto Mas eu sou mais O rock and roll De Chuck Berry E o blues Eu caí mais Para esse lado Em vez do rock and roll Então eu sou mais O bluseiro Que se fala Não gosto da música Popular brasileira Então o Ramones Passou batido Na minha Porque não dá Para estudar tudo Tem coisas que a gente Não estuda Deixa eu parar Até aqui Se eu continuar Com o violão Os caras vão achar Que eu sou profissional Eles vão dizer assim Não, toca essa Toca essa Eu não consigo Tem umas que eu toco E ficam boas Se você não gostou Ficou legal O som Sim Mas assim Para você se tornar Um músico profissional De verdade Aí tem que Caraca Tem que estudar Muito Eu faço por hobby Estou fazendo bem Eu gosto Para caramba É super legal Tem as minhas músicas E toca alguma coisa Não Os caras estão falando aqui Se contar para alguém Que tocou de javan Na live do Eu sou skatista Ninguém acredita É Então Os caras vão dizer Não Você não é skatista Não Esskatista Não escuta de javan O que? É Quer dizer É aquilo que eu te falei No começo Sou bem Assim Nesse lado Assim Filosófico Da vida Sem isso Eu sempre fui muito bem Diferente Mas respeito Todos os estilos Digamos Sou um cara Bem eclético Assim Para tudo Eu acho que O importante na vida É o equilíbrio Sobre as coisas Você conseguir equilibrar O que você faz O que os outros fazem E você viver bem Sim É uma pessoa Positiva Para frente O Ricardo Brito Falou aqui Que ele gravou Você mandando O convite para o Dinho E palavras do Dinho Sensacional Obrigado de coração Logo falaremos Faremos algo especial Tenho muitas histórias Tá aí Certo Claro Com certeza Quem falou O Ricardo Brito Isso Ele mandou mensagem Para o Kid E o Kid Respondeu Ah Entendi Isso É então Caramba Eu ouviu O Kid Topou então Marcela Vamos lá Legal Porque ia ser legal Depois É igual o Fred Falou Faz uma do Kid E depois Juntos os três Pô Ia dar um papo legal Para caraca Super legal Pode fazer Que eu topo A gente faz a live Sim Muito legal Bom Para não esticar muito Tendo em vista Agora Que a gente já tem Mais duas lives Garantidas Só da H-Prol Especial H-Prol É Eu queria Antes de tudo Fazer uma última Pergunta Para você Dá um beijão Minha linda Fica Ela é uma coisa Mais linda do mundo E fica com vergonha De aparecer O papai ama Essa boneca Valeu Marcelão Calma Obrigado Calma Calma Eu ainda tenho Uma pergunta Eu tenho uma pergunta Para você Que é que eu faço Para todo mundo Legal Vamos embora Para você O que é ser skatista Ser skatista Ó Vou te falar Cara Para mim É uma coisa natural Muito legal Porque Faz parte Da minha vida Eu acho que Antes de ser skatista Eu sou o DIN Então Para mim O ser humano A pessoa Ela consegue Ficar bem na vida Quando vive em paz E faz aquilo Que ela ama Né Tentar Saber Que a vida Tem todos os problemas Que nós temos E as coisas são Do jeito que são E aceitar E viver feliz Né E Saber Que viver feliz Não é sempre Estar feliz É ter momentos De infelicidades Momentos difíceis Que você pode Batalhar Voltar Construir Fazer tudo de novo E dar valor Nessa vida Maravilhosa Que a gente tem Eu sou um cara Que sou amante Da vida Sou amante Do skate E de tudo Que tenho Minha família Minhas coisas Eu aceito A vida E as coisas Que sou Como elas são Isso é mais importante Que tudo Sim E você pode ser skatista Pode ser O que for Na sua vida Se você aceitar E viver de coração O que você ama Você vai ser um cara Super legal É isso que importa Então ser skatista Para mim É o que eu sou É super legal E eu amo isso Um abraço A todos Muito obrigado Pelo convite Fiquei super feliz Esse desabafo De tudo Que a gente fala E vive Da nossa carreira É uma grande honra Para nós Obrigado pelo convite E um abração A todos Que viram Fica com Deus Então Obrigado Marcelo Estou Disponível Quando você quiser Fazer outra live Faz um cuquidão Estou torcendo Para você fazer Um cuquidão Super legal Se você já tocou música Imagina O que nós temos música Se ele trouxer O teclado dele Nós temos música Junto Nós fizemos Já naquela época Nós fizemos Uma música Para Cubatão Esperando Um ônibus Coziva Cubatão Com mochila Skate na mão Em Cubatão Sérgio Em Cubatão Tem eu e ele Ele que fez No teclado E tinha uma Da Rampa do Baiano Também A danada Da febaza Tira a rampa Da moçada A moçada Desesperada Faz skate Na calçada Então nós temos Essas coisinhas Essas mesquinhas E o Kidd Que fez A gente pode até Se ele trouxer O teclado Junto A gente faz É muito legal Porque é uma coisa Bem simplesinha Mas é uma coisa Da época Me ficou uma dúvida O Fred tocava o que? O Fred nunca foi músico Ele não tocou O time H-Prom O equipe H-Prom Não era uma banda? Kidd tocou Kidd tocou de verdade O Fred falou Porque ele até Músico de verdade Estudou pra caramba Porque a mãe dele Não queria que ele Estudasse piano Então ele estudou muito Eu já não Eu toco assim De orelhada Uma coisarada louca Mas eu já toco Há muito tempo Então sai alguma Coisinha boa Mas o que estudou Bastante Pode ver O que dá pra sair Nessa live De música A gente é bom Esquentista Eu e o Fred De músico Nós somos bons Esquentistas Eu falo que o Fred Tocava triângulo Só duas perguntas Assim pra ter Resposta bem rápida Só pra gente Não atrasar muito Vamos lá O Jaspion Perguntou aqui Qual que é Sua música favorita Pro drop Jaspion Pro drop? É Cara Meu Eu acho que Eu sou fanzaço Assim do Do Shiky Berry Eu escutava muito Shiky Berry Então assim Aquele O Johnny Begoode Lá É sensacional Pra uma sessão De volta pro futuro Gente ruim Então quer dizer O Johnny Begoode É um sonsaço Johnny Begoode Tonight E o Renato Não Renato O Ricardo Brito Perguntou se Sua filha Anda de skate Anda Minha boneca Anda Um pouco É bem básico Ela dá uma pautinha Legal já Já dá uns fake Dá uns batidinhos Os cutbacks Mas ela não se empolgou Assim De ficar treinando Ainda Eu só ando no chão Mesmo Na pista Eu preciso de ajuda Esses dias Você foi na pista Né filha Foi Ela foi Deu um rolezinho Comigo na pista A Brita Tá aprendendo devagarzinho É Da hora Mas assim Bem na manhã Papai não pressiona nada Se gosta Se não gosta Não vai For fun For fun Go for it For fun Né filha Ela fica envergonhada Eu tenho vergonha Toda vez que eu fiz assim Você vai fazer assim Uma meca linda dessa Que ela não tá parecendo É o Júlia Robert Mas o papai é suspeito De falar E Bom Vamos Não esticando muito Até porque a gente quer ter Mais assunto Pra falar mais pra frente É Deixa eu ver aqui o horário Agora são 11 horas São duas horas de live Tá bom né Marcelo Já passou de duas Faz tempo Foi três horas Foi três horas Três horas Começou às oito Não tá certo Começou às oito Então eu tô chegando lá Igual o Fred Todos Os dois Três horas e meia Vamos passar as horas dele Os dois foi Ah Uma hora e meia de live Tá bom Uma hora e meia de live Pra mim já tá bom Não tá bom Tá bom Marcelo Bom Você queria mandar um salve Pra alguém aí Um abraço Não Tudo bem Meu pai daquela moçada Obrigado aí Pela participação De todos né Um abraço aí Pra galera De Santos São Paulo Tamo junto Obrigado aí Pela consideração Que Deus abençoe tudo Minha filha Quer mandar um abraço Um salve pra todo mundo aí Da live Um salve pros skatistas Pessoal de Santos São Vicente E é isso aí Salve pra você também Matheus É Marcelo Você viu que linda Agora ela se soltou Tem alguém aqui atrás Quem que é Matheus Soltou na câmera Foi uma Eu ouvi errado Cadê o Matheus Tem o Matheus aqui Cadê você É Marcelo Valeu Marcelo Obrigado A gente vai fazer assim Esse vídeo vai estar só no IGTV Quem quiser assistir depois Ou pá É o que eu sempre falo Mas Agora eu vou falar O final As considerações finais Eu vou falar Meu nome é Marcelo Sanzoni E eu sou skatista E daí Depois vocês daí Falam os seus nomes E eu sou skatista Tanto você Quanto sua filha Beleza? Fechou Então É isso aí galera A gente vai ficando por aqui E pra quem não me conhece Meu nome é Marcelo Sanzoni E eu sou skatista Valeu Meu nome é Luane Dias E eu sou skatista Meu nome é Lemuel Dinho Ribeiro Gonçalves E eu sou skatista Obrigado Marcelo Fica com Deus Valeu Valeu Um abração